Fala camiseiros! Começa mais um MoídaCast! E hoje falaremos sobre curiosidades e bizarrices do Japão! Boa! Já gostei da dramatização! E para isso estamos aqui com a bancada mais japonesa do Brasil, do Brasil, do Brasil! Composta por Kleber Tanid? Boa noite! Letícia Godoy? Boa noite! Rafa Longini? Nani? Nosso convidado especialíssimo de hoje, o mestre dos podcasts, ele, Léo Lopes! Que maravilha! Não entendi nada! Falou boa noite, Klaus! Você está muito linda esta noite! Muito obrigado! Eu te pegava! E eu sou o Klaus Ares e o programa é editado e cortado ao vivo! Na verdade, hoje é só cortado, né? Por Silas Havani? Alô, boiada! O samurai! Vai ser editado também depois, né? É isso mesmo! Então, hoje falaremos aqui do Japão e é muito legal que a gente tenha o Léo Lopes porque muita gente conhece o Léo Lopes só como o cara dos podcasts e mal sabe que ele é um cara que morou no Japão Sim, senhor! É tradutor e intérprete, trabalhou traduzindo até para o governo japonês E trabalhou com a comunidade japonesa do Brasil lá na Toyota Sim, senhor! Demais! Ele é um cara com muito Japão na vida! Sim! Sim, senhor! Eu achava que ele era somente o Silvio Santos dos podcasts Mas ele é muito mais do que isso ainda Silvio Santos em japonês É, o Silvio já faz o Silvio japonês Um abraço para o Marcos Aguena, o querido Japa, meu Padim Que foi ele que na época do Pânico ainda inventou o Silvio Santos em japonês E toda vez que eu faço eu tenho que acreditar o meu Padim Porque é roubado dele Rouvado Queremos você aqui, Japa Japa é demais Aqui nós temos o japonês de Taubaté Sim, eu estou com vergonha nesse programa Estou com vergonha nesse programa porque vão perceber que eu sou o japonês menos japonês do mundo Eu não sei nada, não falo nada Mas é de Taubaté, né? Sou de Taubaté, é verdade Até meu pinto é grande, de tão falso que eu sou Isso aí, está certa a resposta? Mas é um canalha, é um canalha Vamos testar seus conhecimentos então, Kleber Pois não, meu amigo O que é o Japão? Olha, meu amigo Klaus O Japão é conhecido por sua rica história, cultura única, avanços tecnológicos e economia poderosa O país também é conhecido por sua cultura culinária, arte, religião e tradições que influenciam o mundo todo Ó Perfeito Ela pegou que eu li errado uma parte, mas ninguém reparou Eu peguei Eu achei que você estava falando da sua cabeça Não, é que minha cabeça, eu transcrevo as coisas da minha... É, enfim Claro, claro Então, é isso, nós falaremos aqui, mas antes da gente entrar já na parte do Japão bizarrista e curiosidades Eu quero passar um rápido recado do nosso patrocinador Boa, maravilhosa Que é a basicamente... Que é a basicamente... Lindos Então, a massa não desbota, a massa não desbota, não pega cheiro, seca rapidamente, tem todas as propriedades mágicas que é a famosa Tech Church Sim Maravilhosa E com o cupom MOIDACAST você tem frete grátis em qualquer carrinho para usar quantas vezes você quiser, olha que beleza Maravilhoso Excelente Tem impermeável, tem anti-odor, que a Rafa tanto gosta, né Rafa? Sim É isso mesmo Então, é isso, veja aí, tem o link na descrição, conheça o site da basicamente, compra com o nosso cupom, dá essa moral para nós, que vai ser vantagem para você Agora é o mês do consumidor, não tem erro, sempre está tendo alguma promoção legal e você ainda leva o frete grátis, beleza? Boa 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 Então, vamos lá, vamos falar de Japão Oh, Nihon de gozaimasu Nihon O Japão Nippon Tem a clássica culinária japonesa, que eu acho que é um assunto legal para a gente falar, né, que a gente adora, e eu já sei de fontes confiáveis que a comida japonesa do Brasil não tem nada a ver com a comida japonesa do Japão Absolutamente Como assim? É uma enganação, a falácia Mas lá não tem temaki de Doritos? A falácia do sushi Temaki de Doritos com geléia de pimenta, temaki de pejuada Temaki de pejuada Tem coisa mais diferente, se duvidar Tem Diferente, porém tradicional É Exatamente Coisas que não chegam aqui, porque são frutos do mar do Japão, né, ali do Oceano Pacífico e tal Sabor calcinha usada É Isso já é novidade Você encontra na... mas isso eles vendem, sabia? Vamos falar em outro momento aqui, talvez, da pauta Lógico que vamos falar Mas você compra calcinha usada na Dido Rambike, aquelas maquininhas que você bota a moedinha e tal Tem calcinha usada lá, calcinha freada de chiques Caramba, e você sabe que eu tenho uma curiosidade que tem a ver com culinária e calcinhas? Olha aí, como não, né? Que é o seguinte, no Japão vende tudo em máquina Tem máquina de... tipo, porque aqui o que você encontra? Brinquedo, salgadinho e refrigerante Acabou No Japão os caras vendem banana, banana nem dura o suficiente pra ficar, pra passar o dia na máquina Você compra uma banana Alface, ovo Sim Calcinha É, sei lá, mano, tem qualquer coisa em máquina Eu acho que deve ter uma máquina de máquina Tem umas máquinas de... Outra máquina Tem uns bentô bonitos, umas marmitas Máquina de lá Hoje em dia, nos restaurantes, aqui, eu morei lá há muito tempo, né? Mas hoje em dia, nos restaurantes, praticamente você não tem atendimento humano mais Nossa, que maravilha Você vai na máquina, você vai na máquina e escolhe as opções, por exemplo, um ramen Aí você quer um ramen com caldo tal, complemento tal, não sei o que tem Já paga, vem o tiquetezinho, você entrega pra pessoa, a pessoa só vai te servir Mas a máquina fez todo o atendimento automatizado Tipo, se você vai pagar alguma coisa em dinheiro, normalmente você coloca numa caixinha Em qualquer outro pitoco, assim, entrega pra pessoa Não tem contato pessoal Não tem contato, é Que maravilhoso, eu quero ir pro Japão Eu quero ir pro Japão, tá bom? Eu ouvi falar, não sei se é lenda urbana, mas as pessoas que tem plantação em casa Elas colocam numa caixinha na frente da casa as frutas que ela planta Ah, sim Aí o cara pega a caixa, deixa o dinheiro e vai embora Isso, né? O dono da casa deixa Isso é muito comum Olha lá, tá vendo, Klaus, você fazer os teus abacates Nossa, eu tô cheio de abacate É, a pessoa produz ali uma fruta, um caquio, um negocinho assim e tal Colheu, botou na frente de casa Passa no fim do dia, recolhe o dinheiro que o pessoal pagou Caramba Nossa, muito bom Caramba, se fizer um negócio desse aqui, leva fruta, leva dinheiro também, leva casa Leva árvores, cara Mas que sushi diferentoso que você experimentou lá? Então, é que tá, não existe sushi diferentoso praticamente no Japão Porque, primeiro que pouco se come sushi no dia a dia, né? No Japão, sushi é uma comida de festa, né? É uma comida de... é caro, bem mais caro Mas é festa, casamento ou é que nem a nossa feijoada, rola num domingo? Não, é momento festivo, assim, de celebrar alguma coisa e tal Claro que existem os restaurantes e tudo, né? Mas o diferentoso são os peixes que não tem aqui Então isso, né? São sabores totalmente diferentes, assim Uma coisa que eu acho que tem mais manga, né? Aqui basicamente é salmão e atum Não existe, não existe Sushi com fruta não existe Goiabada, cream cheese, pelo amor de Deus, não existe E prática... quase não se come salmão no Japão Caramba! É uma guru! Fui enganada a vida inteira Atum! Mas salmão, aquele laranja... Que o salmão nem é laranja, né? O salmão, na verdade, ele é cinza, né? Ele fica laranja por conta de um... Por causa da alimentação dele, né? Corante que colocam na alimentação dele, na criação Eu preciso pôr na minha alimentação esse corante Mas uma coisa que eu gostava muito de comer lá Que eu acho que é bem diferentoso É um molusco que se chama Sazae Que é como se fosse um escargozinho, assim Uma lesminha que fica dentro da concha Aí eles colhem no mar, cozinham a concha com a lesminha dentro E você pega um palitinho de dente e desenrosca Ela fica parecendo um macarrãozinho parafuso, assim, no palitinho E você come Eu tô vendo imagens aqui É uma espiralzinha, né? Imagina que eu cozinho com a lesminha dentro, cara É É E outra coisa também, no mar do Japão Não vou nem falar nada porque estamos do ladinho aqui, ó Só que Eita, eita Não oferece duas vezes Eita No mar do Japão, uma vez eu fui mergulhar E aí tinha pedras, assim, né? Bem, tipo, dois metros de profundidade Com uma alga chamada Combo Que é a original do Kombucha Que fala um kombucha aqui no Brasil Ah Nossa, minha cabeça explodiu agora É o kombucha, na verdade O kombucha é um tipo de alga Assim como você tem o nori Você tem o akame Você tem o kombucha A gente arrancava a alga direto da pedra E comia Assim Era bom? É bom Salgadinha Deliciosa Natural Natural Comia da pedra Levava só a cervejinha Porque o aperitivo já tava na pedra Já no mar Cara, pensar que tudo que a gente come É com garfo e faca Porque o japonês tem maneiras criativas Um você enfia um palito Outro você tira da pedra Tira da pedra É Gostoso Experiências únicas Que massa Que louco, mano Caramba Eu fico pensando em tirar uma parada do mar Assim Imagina aqui no rio Você vai ali e pega um mato no rio É, já nasce um braço É perigosíssimo, cara Ô, Léo Qual comida você mais sente falta De quando você morou lá? Cara Eu sinto falta do karaage Japonês Torino karaage Que é aquele franguinho frito Bem crocantezinho assim Que ele fica crocantezinho por fora E molhadinho por dentro, sabe? Você vai em restaurante japonês Você pede o karaage Às vezes vem um negocinho pequenininho Parecendo um frango a passarinho No Japão não Ele tem uma camadinha de crocância Por fora assim E ele fica bem molhadinho por dentro E como eu tinha pouco dinheiro Porque eu era estudante, né? Várias vezes na semana O meu jantar Era uma tigela de karaage E um litro de cerveja Chop Litrão Lá tem umas canecas de litrão Que da hora É litrão Você curte, Kleber? Um litraço de quatro? Ah, não Essa piada é ruim A minha foi muito criativa Eu tentei Não vem retrucar com suas piadas No dia a dia assim O japonês come o quê? Tipo, o que é o arroz e feijão? O japonês é só arroz Café da manhã Café da manhã não se come pão Pão é uma comida ocidental Então via de regra de manhã Você acorda Você tem um gohan Que é um arroz cozido Caramba, come arroz de manhã? É, arroz com um tsukemono Um piclezinho fermentado com soja Ou um peixinho grelhado Um salmãozinho grelhado Alguma coisinha assim E misoshiro Que pouco saudável Então você vai em um hotel japonês Nossa, a sopa também logo cedo É, de manhã O café da manhã é esse Mas hoje em dia existe Muita padaria Muito pão e tal também Sim, sim Mas tradicionalmente Come-se gohan no café da manhã Você vê o café da manhã brasileiro Que é bisnaga com requeijão Ou o americano que é bacon O japonês é bem mais saudável Ah, mas o arroz também não é uma coisa lá Muito saudável, né O japonês come muito arroz Come, come Se deixar, come gohan o dia inteiro É, come gohan o dia inteiro E aproveitando Nós temos aqui um outro tema curioso também Que é TV Já quero juntar as duas coisas O Léo comentou aqui antes da gravação Sim Que ele é fã de uma espécie de Masterchef Eu tenho saudade Tenho saudade do Ryori no Tetsujin Hardcore esse Masterchef Hardcore Se você olhar aí nos streamings Tem uma série chamada Iron Chef Inclusive teve uma edição brasileira Que é assim São três chefes renomados E aí vem um cara meio novato Alguém que tá começando Tem um restaurante e tal E ele desafia um desses chefes E aí Por exemplo Um especializado em culinária japonesa Outro em culinária coreana Outro em culinária italiana Falei Eu desafio o chefe fulano Beleza Só que o tema do programa É um ingrediente Quem escolhe a produção E aí todos os pratos Tem que ser feitos Naquele intervalo de tempo Só com aquele ingrediente Quer dizer Aquele ingrediente tem que estar presente Em tudo Até na sobremesa Até na sobremesa Abertura Prato de entrada Prato principal e tal Só que lá no Japão Onde nasceu esse programa Chamava Ryori no Tetsujin O Iron Chef Ele era apresentado Por um ator japonês Claro que eu não me lembro O nome dele agora Que ele era muito Jorge Jorge Ito Ele era muito performático Era o Júlio Nagaita Júlio Nagaita Era o Fugiru Kakoumi E aí Como é que era? Meteram bala no caixa E aí ele tinha Umas roupas bufantes Parecia Um personagem assim De Shakespeare e tal E aí eu lembro muito bem Porque eu assistia Era quarta-feira à noite Que passava Na Fujitelebi Logo depois do Dragon Ball Dragon Ball Das 6h às 7h 40 minutinhos ali Intervalinho 7h da noite Quarta-feira Ryori no Tetsujin E aí se você jogar no YouTube E pedir pro Silão colocar Vai ter o vídeo Da noite do ovo Que ele ficava assim E aí ele fazia Todo aquele Mesancene e tal Tudo performático É, tudo performático Ele tinha uma pirâmide assim Coberta por um lençol Aí ele fala Kyonotemawa O tema dessa noite é Vrum Tirava o lençol Tamago Aí segurava um ovo Na mão assim Caramba Faustão deve adorar isso aí De os comentaristas Falando de ovo É, eu gosto É de cozido Aí tinha os comentaristas Olha, essa noite O cara falou no tal Escolheu o chefe tal Não sei o que tem E aí Duas horas de programa Utilizando o ingrediente secreto Cara Era Inesquecível Saudade Muito legal Eu fico imaginando Porque assim Por exemplo O ovo Tem né Doce que vai o ovo Tem Tranquilo Dá pra fazer O feijão Também o japonês Tá acostumado A fazer doce com feijão Exato Mas agora Por exemplo Se fosse um bife Deve ser super difícil Uma lula Fazer lula doce Deve ser super difícil Nossa Deve ser muito legal esse programa Às vezes um legume Às vezes um peixe E aí o cara tinha que fazer Uma sobremesa Que levasse algo Daquele peixe Na sobremesa Caraca Que difícil Muito legal Procurem Iron Chef Procurem Ryori no Tetsujin Que eu recomendo É bom Não sei se existe mais Eu gosto de programas culinários Ainda mais que tem Muito sofrimento Essa pressão Programa culinário Com pressão Porque o que a gente gosta Não é tanto da comida Até porque a gente não vai comer É ver o pessoal sofrer Essa é a grande realidade A versão americana O apresentador É o Mark das Cascos Sabe quem é o Mark das Cascos? Não sei É aquele ator Que fez o Corvo Quando o Brandon Lee morreu Aquele cara Que faz muito filme De Kung Fu E tal Quando o Brandon Lee Morreu Na filmagem O Mark das Cascos Ele fez Foi o Corvo E aí ele faz E aí ele fala em inglês Como é que é? An album Repeating the words Of my uncle Aí ele faz assim Alecuzin Aí o pessoal começa Tipo um Hadimê Que legal É muito legal Ele é muito Canastrão Então o programa Caramba esse maluco Tem um monte de filme aqui Ele fala um japonês péssimo Inclusive no John Wick 2 O 3 John Wick 3 Que eu tenho raiva Quando o cara fala Japonês errado E ele fala muito errado Acontece Acontece E sabe uma coisa Que eu fico curioso Com relação a TV do Japão É que a gente vai pesquisar Aqui e a gente encontra o que? Prova do Tetris Humano Né? Ah isso é legal O boliche humano Que o cara se joga nos pinos Nossa Uma vez eu vi Que era duas meninas Com um cano É isso que eu ia falar E aí no meio Tinha uma barata Soprando a cigarro Ficava soprando a barata Na boca da outra E perdia Aquela que engolisse A barata primeiro Meu Deus Que desespero Eu te pergunto Isso é uma impressão Nossa de ocidental Ou realmente o japonês Gosta de ver as pessoas Sofrendo na televisão Mesmo Cara na televisão É bizarro Esse tipo de programa Tinha esse programa Que é do negócio do saco Que os caras usavam Aquele biquinão Tipo do Borate assim É E toda brincadeira Não sei o que que acontece O japonês tem Uma Uma Como é que fala Uma 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 tare É Com saco E com toba Eu vi um Tem um negócio O negócio de fazer assim Que ele faz assim Tipo o Naruto Que faz um negócio assim Sim 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 Enfiar o dedo No toba do cara É o jutsu de Mil anos de dor É o pula pirata Imagina É o pula pirata Isso na televisão Horário nobre Nossa bicho Olha só É tipo Eu adoro japão É isso mesmo Caldeirão do Hulk Trazendo Galera acha que o Hulk Humilha o pobre Porque tem que jogar basquete Pra pagar uma dívida Não Os caras põem um maluco Pra engolir cigarra morta Vamos fazer uma pegadinha divertida A gente finge que matou a família inteira dele Vamos gravar Que legal A gente deixa um banheiro Deixa o cara cagando E derruba o banheiro inteiro Deixa o cara cagando No meio do parque A única humilhação do Luciano Hulk São os carros que ele entrega É Os veículos do atleta Tinha uma brincadeira dessa Que depois até repetiram aqui Que era O cara tava cagando num banheiro químico Aí de repente levantam Com um guindache O banheiro químico O Silvio Santos fez É o Silvio Aquilo Ah, já vi É fofo É muito fofo Eles dão uma tarefa Se seu dia tá ruim Se você assiste Crescidinhos Tudo melhora Na sua vida É muito legal Vai no mercado comprar não sei o que Volta com troco e tal Aí você vê a criança perdida Olhando por nada Distrai com uma outra coisa E vai fazer outra coisa Eles pegam tipo criancinhas Uns três aninhos assim, sabe? E aí vira e dá uma tarefa pra criança Olha, você tem que ir até o mercado Pra mamãe Pegar isso, isso e isso Não olha pra ninguém Não se atrasa Aí a criança vai Sozinha E aí tipo A criança às vezes não consegue carregar Porque é pesado Então você vê a criança sofrendo Que bonitinho E as pessoas da câmera Não podem ajudar Que dó E aí às vezes chega no lugar A criança não lembra O que tem que fazer Aí não sabe pedir ajuda Ai, é tão bonitinho E a criança aqui no Brasil É muito bonitinho, né? A pessoa japonesa é Mas lá eles podem sair na rua Até atravessar a rua Porque os carros param Tudo Sim E são inteligentíssimos Porque com dois aninhos Já falam japonês É verdade É verdade Realmente Menos o Kleber Menos o Kleber Eu achei um programa bizarro Aqui do Japão Que chama S-Gaming Aqui no Tchutsuki Que cara Sua pronúncia tá horrível Minha pronúncia tá horrível Desculpe Não, você pode falar errado Quem não pode falar É o Mark das Cascos Que tá num filme De 30 milhões de dólares De orçamento É verdade Esse é o meu problema Não é você Tem razão Tem razão Mas aqui também É 30 milhões de dólares 30 milhões de dólares Aqui um pouquinho É 28 Aí pode Mas o jogo é o seguinte Tipo Eu acho que é um jogo De perguntas e respostas Que não pode errar a pergunta Mas você fica sentado Aí se você erra a pergunta Um fulano que tá na tua frente Ele tá de quatro Cucuzão de fora E vem na tua cara E vai se aproximando Do teu rosto É isso E você vai errando a pergunta Até enfiar o nariz No toba do cidadão É isso Mas isso no Brasil Faria sucesso Faria Faria Só que as pessoas Errariam de propósito É É verdade É isso Aqui tem a surra de bunda É, tem a surra de bunda E você imagina isso Tipo Aqui tem a surra de bunda Oito horas da noite Então é quinta-feira Família assistindo A galera fala que o Gugu Ia longe demais Mas no Brasil Não chega essas coisas No Brasil A gente recebe o NHK Só que aqueles programinhas É o Tetris É Não chega essas bizarrice Encana do Faustão Encana do Silvio Santos Os caras sabem fazer TV lá Sabem Será que até hoje é assim A TV lá Aquele do Tetris Humano Eu lembro de ter assistido lá Pela primeira vez Aquele que Tem o formato E você tem que Passar no tom do muro É legal o formato Eu lembro de ter visto lá Uma vez Mas eu lembro de ter visto lá Assim Tipo O muro tá pegando fogo Quando vem na tela Caraca Caraca Então tipo Se não passar reto Você vai pegar fogo E jogar você na água Programa de perguntas e respostas Errou a pergunta A sala que você tá Tá enchendo de água Daí o maluco tá só com o queixo É Tinha água na Carol Brasil É isso aí Ela tava dentro do box Era a prova do tubo Água Não me diga não Era isso Tem um programa Tem um programa A minha Burgman Da Suzuki Vai cassinão Ah como eu gosto Tem um programa Que na verdade Eu não sei se é real ou não Porque é o Sing What Happens O cara ele tá num karaokê Ele tá cantando Cante o que está acontecendo Só que tipo Ele tá cantando Só que ele tem uma moça Que ela está fazendo coisas De masturbação nele Isso Só que ele tem que estar concentrado Então na verdade É um reality Só que passava num canal Acho que privado Mas rola Um canal pornô Não sei Não é pornô É porque tem um pano Não é pornô Tem um lance desse Ela bate uma atrás da mesa Pra ele mandar pra ver Tem um lance desse De que o cara tá fazendo um negócio E a menina tá pagando Deixa eu piscar ali pra ele E tem uma toalha na cabeça Vamos brincar agora Tem uma mesa aqui na frente Não diga não Brasil Brincadeira Brincadeira galera Não iria tão longe Brincadeira Pelo humor Só pros nossos assinantes Moedacast.com.br Consulte os planos Manda o superchat Quem sabe Mas cara Eu acho bizarro assim Mas se duvidar Eu assistiria um programa desse Porque eu acho engraçado A questão da concentração O cara tem que estar Muito concentrado ali Cantando E não prestando atenção Em nada do que tá acontecendo E não pode errar letra Não pode errar letra Não pode nada Cara então É isso que eu fico pensando O cara tem que estar Pensando atenção Acho que os caras Vêm pra cá E passam em prova de matemática É fichinha Entendeu? Aqui tinha na TV aberta O cante se puder Só que não tem ninguém Batendo uma pra você Galera Eu sei que tá no áudio Vem pro YouTube Dá uma chance pro YouTube Nessas horas Desculpa Desculpa O que você falou Aqui tinha na TV aberta A noite O cante se puder Mas aí não tinha ninguém Batendo uma pra você É gente jogando barata Em cima de você Te jogam na piscina Enquanto você tá cantando Aí você não pode parar De cantar Produtividade depende Do estímulo da pessoa É Então tá vendo Exatamente É bizarro Mas eu assistiria Um programa desse Confesso Eu assistiria também Mas é que o tesão É uma coisa que você Só não é cringe Quando você tá envolvido No tesão Quando você olha de longe É muito cringe Então o cara tá lá Com o tesão Mas a cara dele É cringe demais É verdade O cringimento É maravilhoso É verdade Você fica pensando Puta essa é a cara De orgasmo Da pessoa Tudo torto Tudo pelo constrangimento Eu amo constrangimento Mano que sensacional Eu gosto de comédia Eu penso com constrangimento também Excelente Excelente demais Aliás Falando em Programação japonesa Quero aproveitar aqui Pra puxar um recado Do nosso amigo Sérgio Do Sérgio da Isa Que tem o canal Nosso Brasão No Youtube Onde eles contam Como que é Viver a vida no Japão Se você tem essa curiosidade Que quer acompanhar Semana a semana Os vídeos deles São muito divertidos E eles estão dando Uma moral aqui Pro nosso programa Então nós temos Um trailer aqui deles Pra exibir Especialmente Pro Moidacast Boa Boa Fala carniceiros Sejam bem vindos Nós somos do canal Nosso Brasão É isso mesmo Isabela O que é o nosso Brasão Então seja o nosso Brasão É o melhor canal De brasileiros No Japão Exato E qual que é O diferencialzinho Básico Desse canal aqui Entre os outros Canais que já fazem Conteúdo aqui no Japão? Nós Obviamente Os caras são gostosos Exatamente Pô, eu conheço esse cara Vai ter testes culinários De origem duvidosa Visita restaurante Todas essas paquifarias Sim Gostoso Vai ter humor derretido? Sim Tem as risadas Da Isabela Histéricas Acontecendo? Que legal Sim Vai ter a edição Do homem mais gostoso Desse planeta Eu conheço esse cara Pô, precisamos descobrir Onde eles moram Ano que vem Eu vou lá Vou encontrar com eles Lá É... Eles moram no Japão Em Toyota? Ah, legal Tem isso e muito mais Para você acompanhar Pode vir sem medo Porque aqui você vai encontrar O mais puro creme De espontaneidade Sim Se inscreve logo Compartilha com seus amigos Porque o nosso objetivo É que este canalzinho aqui Humilde Seja maior do que a cabeça do Cleber Do nada Do nada Do nada Pô, do Neida Bom, hein Bom, hein, cara Muito bom Forte abraço Do Sérgio É isso aí Um abraço Vai ficar link na descrição Para vocês conhecerem O canal do Sérgio e da Isa Que é muito legal E você conhece ele mesmo, cara Ele comentou Que trabalhou no Encontro Nacional de Podcast Eu conheci ele Na... Na CCXP Acho que de 2017 Ou 2018 Teve lá o Encontro Nacional De Podcast Ele mandou foto Ele mandou foto com você, Léo Ah, tem foto? Tem foto Você consegue por aí, Silão? Não sei se já está Muito legal saber Que eles estão lá Ano que vem Eu e Nath Pretendemos ir para o Japão E aí a gente vai encontrar Com a galera da podosfera Nipo Brasileira lá Que os brasileiros Fazendo podcast no Japão Estão mandando muito, né Estão produzindo demais lá Nós temos muito ouvinte japoneses aqui É, a gente tem bastante Que mimama Que mais Quais famílias tem? Que mimama Ah, muito Na vara Família na cama Sempre mandando live pizza Isso aqui para a gente ler Eu caio toda semana Eu leio Cleber toda semana Caio numa dessas Muito bom E é engraçado Porque ele cai de verdade Mas palavras japonesas São campeãs De a gente ter As corruptelas A quinta série brasileira Tem uma dificuldade Olha ele aí Para quem nos acompanha Em vídeo está aparecendo ali A foto do Sérgio Um mundo pequeno, né Ele trabalhava com publicidade Em São Paulo Antes de ir para o Japão E conheceu o Léo Lopes Com mais cabelo Cara Com mais cabelo E com a barba preta ainda Bons tempos esses, hein Caraca Que legal, cara Não fala muito, Klaus Que você está chegando lá também Que verdade, Klaus Excelente Sucesso A gente vai encontrar com eles lá então Com certeza Que legal O link do canal dele está na descrição Se inscrevam lá Apoia aqui É o nosso brasão É bom, é bom, galera Não estou falando porque eu edito não É bom mesmo Excelente Excelente Mas os nomes japoneses As palavras japonesas A quinta série brasileira Geralmente não consegue segurar Tem muita palavra que Realmente Uma vez que você ouve Você não consegue desouvir Não Cara O meu sogro chama Shigeo E o zoinho foi mandar áudio Para ele e falou Ô, seu gay Deixa a vontade Seu gay Seu gay Vai ter que ver que o zoinho também O zoinho não consegue pronunciar nomes Nem português É a parte Em japonês ele Ô, você sabe que o japonês Quando casa Geralmente a mulher assume O sobrenome do marido, né Então o meu pai Trabalhou em cartório Muitos anos E aí tinha uns nomes Os nomes esdrúxulos De registro E aí tinha A Mitiko Kudo Que casou com o Jorge Endo Só que ela resolveu Fazer que nem o brasileiro Ao invés de assumir o nome do marido Ela adicionou O nome do marido E não se faz muito isso no Japão E aí temos uma Mitiko Kudo Endo Mitiko Kudo Endo Mitiko Kudo Endo No Brasil Exatamente Nossa, essa podia mandar aqui uma mensagem O Kleber ia ler Com certeza Com certeza Mas a caligrafia japonesa Que é uma arte, né Shodô Caligrafia Com o que você Você pinta O quadro Com Um Pincel Pincel Fude 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 Pincel é fude Fude É o pincel Em japonês Ah, é igual aquela parada Do tintim, né Não pode fazer tintim Não pode querer brindar E fazer tintim Então no Japão Eles pintam como eu pinto mesmo Pintam como eu pinto Exatamente Kikacete Kikacete Que isso, Léo Que deselegão Tem uma música Tem uma música E começa Kikacete Ouça a minha voz Kikacete É fazer ouvir Vem do verbo Kiko Fazer ouvir Kikacero Kikacete Fazer ouvir Então toda semana A gente trabalhando aqui Com o podcast A gente tá trabalhando com Kikacete Exato Quando fez frio Você se cobriu com o cobertor? Mofo de cabucetar Ai, mentira Não vou dizer que no frio Não seja gostoso É, é bom Mofo é o cobertor Aquele cobertorzinho em japonês Chama mofo Cabuceiro é o verbo Vestir-se Cobrir-se Ai, que medo No passado, né Mofo de Com o cobertor Cabucetar Me cobri Mofo de cabucetar Me cobri com o cobertor Eu tô chocada Não é Não, eu tô inventando É mofo de cabucetar Nossa, eu não tenho maturidade Nenhuma Pra morar no Japão Imagina você Eu chegando com 20 É que eu já cheguei Ela já falava japonês Mas é difícil Quando você entende A quinta série Fica um pouco mais distante Mas por que você aprendeu japonês? É isso que eu ia perguntar agora Como que foi isso? Pra você aprender japonês? Você tem descendência? Família? Eu fui seminarista De uma religião De origem japonesa Caramba Da igreja messiânica Com 18 anos Eu entrei pro seminário Sim E aí a gente Como a sede da messiânica Fica no Japão A gente estuda japonês Pra definir Quem vai ganhar a bolsa Depois de dois anos E ir pro Japão Que legal Então eu comecei a estudar Com 18 anos Quando eu entrei pro seminário E aí eu Em 1995 Fui pro Japão E aí eu fiquei Morei três anos no Japão Graças ao seminário da messiânica Mas assim Essa igreja messiânica É sua família frequentada? É Na verdade Eu comecei Por uma questão de afinidade A história é um pouco longa Mas no fundo A minha família Depois acabou entrando também E aí Nossa que legal Por conta dessa afinidade Aí no seminário A gente estuda japonês E tal E eu nunca te ouvi falar E eu caí de cabeça Porque eu adorei Japão a gente ouve sempre De budismo e do xintoísmo Que é o mais popular Mas é dos Existe desde os anos 30 A messiânica Foi fundada em 35 E vocês devem ter ouvido Falar já de Jorei O pessoal que faz Jorei Ministro Jorei Aquela coisa de levantar a mão E transmitir energia Pela mão e tal É uma característica Da igreja messiânica É um ato Da igreja messiânica É que a gente só assiste TV astral Que tem umas paradas É Mas é outra coisa Reiki por exemplo Reiki Vocês já ouviram falar de Reiki Já Fala o Reiki Reiki já Mas é Reiki Então é tipo Jorei O rei de Jorei É o mesmo rei de Reiki Que é espírito Em japonês Nossa Olha pra você ver Rapaz Como que as palavras São palavras Reiki O ki é o ki de energia É o mesmo ki do Goku É o ki do Dragon Ball Aquele ki do Dragon Ball Que ele faz o ki O reiki vem isso O ki de energia humana E o rei espiritual É E o Jorei O jo é purificar Limpar Então vem de Energia de limpeza De purificação Olha só Muito legal Que legal É falando em Dragon Ball A gente não falou de anime Japones Verdade Dragon Ball é um fenômeno Mais do ocidente Ou lá é tão famoso Dragon Ball lá É mais famoso Tem o dia do Goku É tem Tem o dia do Goku lá Porque eu tinha ouvido falar Que por exemplo Death Note É uma coisa que a galera Curte mais aqui Tem fenômenos que dão mais certo No exterior Mas o Dragon Ball É um patrimônio cultural Do Japão Que da hora Não tem como É merecido Infelizmente com a morte Do Toriyama Tá rodando esses dias Aí na rede social De um cara Que Ele frequentava O restaurante Desse Desse cara E ele Quando voltou da China O Toriyama fez uma viagem Pra China E tal Pegou a inspiração Tanto que o Goku Vem de uma lenda chinesa Do macaco Son Goku Que é o macaco Que passou a vida dele Tentando fugir Dos domínios de Buda E quando ele percebeu Ele nunca saiu Da palma da mão Do Buda Então esse macaco Son Goku Que é uma lenda chinesa É o que deu origem Ao Goku E aí quando ele voltou Pro Japão Ele tava pensando Em fazer os personagens E ele desenhava Nesse restaurante E antes de sair mangá Qualquer coisa assim Os primeiros esboços Dos personagens Ele deu pra esse senhor Tá na parede Desse restaurante Eu vi esse corte hoje Eu vi esse corte hoje É então E cara Descobriram isso Agora o cara Foi dar o depoimento dele Depois o Toriyama morreu O traço dele é muito característico Eu vi aquele Doctor Slump Cara Doctor Slump Eu tenho todos os Dragon Balls 42 volumes Em japonês Que eu trouxe de lá E que me ajudou muito A estudar japonês Inclusive Mangá Foi um complemento didático Pra mim na época Eu queria entender O que a história falava Então eu ia Lia com o dicionário do lado Estudava o kanji Aí a gente escrevia A leitura do kanji Do lado Porque alguns kanjis Não tem a leitura A gente chama de Furigana Que é a leitura do kanji E o significado Então alguns mangás meus Ainda são dessa época Aí eu tenho lá Ainda com escrito No significado E tal É bem legal Ah sei que todo mundo Lembra do Dragon Ball Mas tem Doctor Slump Tem Chrono Tiger Muito Nossa Cara Dragon Quest O que o cara tocou Foi sucesso Tem um mangá Chamado Bakuman Que é a história De um menino Que quer ser Desenhista de mangá Na época Eu trabalhei na JBC Também Eu fui gerente Da JBC De relações públicas Comunicação Que legal Que é a maior editora De mangás Do Brasil O louco É A gente lançou Bakuman Na época E Bakuman Fez muito sucesso Por isso Que eram Dois amigos Um deles Queria ser Desenhista de mangá E conta Essa história Que é meio como Se fosse também Em arte marcial Você tem que ter um mestre Esse mestre Tem que te adotar Pra você começar A acompanhar ele No dia a dia Aí o discípulo Assim como tem O Daniel San Que é o Pinta a parede Levanta a muro Aquela coisa de pincel E tal Põe casaco Tira casaco O discípulo Do mangaká É o cara Que limpa Os pincéis dele É o cara Que desenha Faz o preto Nos mangás Que tem muito Preto no mangá É o cara Que preenche Esses trabalinhos De corno Geralmente é o discípulo Que vai fazer Então é bem legal O mangá Sobre Quem quer Fazer mangá E lá o mangá É tipo A profissão lá É um sonho Dos japoneses E é dificílimo Se tornar mangaká Realmente É realmente Como se fosse Como se fosse Uma religião É um brasileiro Com futebol É tipo isso Cara Você tem que Tem que começar cedo Tem que Sabe Fazer muitos anos Jamais imaginaria Eu tava vendo um pouco Da história do Akira Ele não fez faculdade Porque ele queria Ser do mangá Então tipo Ele saiu do colégio Lá foi direto Dar os pulos dele Pra ser Ele se tornou discípulo De um mangaká Que adota ele Aí ele fica Anos e anos ali Fazendo aquele Trabalhinho de corno Até ele ter a chance De desenhar Alguma coisa dele Mostrar alguma coisa dele E tal Fora disputa Né Das editoras Eu acho da hora Que isso forja O cara Ser um artista Bom Eu acho Porque você pensa Hoje em dia Às vezes o cara Começou ontem Que é um baita Reconhecimento Senão No Japão tem um provérbio Que fala assim Que quer dizer Três anos em cima Da pedra Qualquer coisa Que você vai começar Pelo menos Três anos Você tá Observando Em aprendizado Em cima da pedra E aí é Até se tornar alguém Pelo menos Dez anos Até arrepiei De verdade É Tá arrepiei Então tem Esses dois provérbios Japoneses Que é Uma alusão A isso Quantos anos Tem a moída cast Estamos saindo da pedra Estamos saindo da pedra Começando O japonês leva isso Bastante em consideração Que é o esforço De você Hoje a gente vive Uma época Onde é tudo muito Imediatista Todo mundo quer tudo Pra ontem O Japão ainda mantém Isso de Sabe Vai Culinária É a mesma coisa Sabe Culinária tem muito Isso também Eu acho que é isso Falando um pouquinho Sério agora Acho que todo mundo Quer muito Autorealização E eu acho que Falta um pouco Dessa parada Do quem não sabe Calar a boca E quem sabe Ensina Mas falta um pouco Eu acho muito legal Essas lendas E os provérbios Japoneses Porque eles tem Essa cultura De ensinamento Que vem Desde muito Tempo atrás E é muito bonito Tanto que eles honram E passam adiante Pra família Eu acho isso muito legal Uma coisa que eu gostava Muito e que eu Acumulo ao longo da vida São esses provérbios Alguns eu sei Decoro e trago Então tem por exemplo Ichigo 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 Você Quer dizer assim A cada Encontro Uma vida Então na verdade Ele quer dizer Aproveite cada encontro Porque pode ser Que essa seja A única oportunidade Da sua vida Que isso aconteça Então esse é um provérbio Que o japonês Usa muito também Ichigo Ichigo Eu acho muito bonitinho Aquele gatinho Japonês Manekineko É E eu lembro Que uma vez Eu tava pesquisando Por que Da onde que veio Esse gato Aí eu achei Umas quatro lendas Assim Manekineko Mas eu lembro Que uma lenda Que eu achei Tipo Ah eu vou acreditar nessa Porque eu achei Mais bonitinha É válido É válido É porque tem quatro Poxa Tem uma que a moça Mata o gato Não Eu quero acreditar Na bonitinha Que é Tinha um monge Que ele ficava Num templo E ele tinha Muito pouca comida Tava muito em ruína O templo dele As plantações dele Tavam ruins Ele não conseguia Enfim Tava mal E aí A única comida Que ele tinha Ele dividia Com o gatinho dele E um dia Tava caindo Uma tempestade Muito forte E tinha um samurai Na floresta Assim E ele parou Debaixo de uma árvore Pra se proteger E aí Aquela baita Tempestade Assim Ele viu O gatinho Na porta Do templo Fazendo assim Pra ele vir Chamando ele Pra dentro Do templo E aí O samurai Falou Ah Vou entrar lá Tem um teto Pra me proteger Foi Diz que do jeito Que ele saiu Assim Caiu um raio Na árvore E partiu A árvore No meio E aí Depois disso Ele ficou grato Ao gatinho Que salvou A vida dele E aí Ele deu Várias posses Pro monge Reformou O templo E tal E ele foi Grato pelo gatinho Por causa disso Do livramento Então Eles tem Essas histórias Místicas Assim Que eu acho Tão bonito O simbolismo Sabe A gratidão Muito legal Eu gosto muito De um Que eu tenho Uma camiseta Também Eu gosto De uma Camiseta Assim De coisa japonesa Eu uso Bastante E tem uma Que tem esse provérbio Chama Tá escrito Assim Nanakorobi Hachioki Sete vezes Você cai Oito vezes Você levanta É um provérbio Pra resiliência Pra você Nunca desistir Das coisas Então Se cair sete vezes Levante oito Sabe Então Muito bom É bem legal Eu gosto Excepcional Eu vejo isso Até nos animes Assim Você pega Dragon Ball Tem um valor De sacrifício Amizade Treino O treinamento Tem que aprender Tem que se superar Não sei o que É dependendo De quem o Goku Tá lutando Ele pode estar estrupiado Beleza Vou lá de novo Ele persiste Naruto é uma coisa Parada de honra Que os japoneses Tem muito honra Eu lembro daquela cena Que o pessoal zoa Fala que o Goku É um pai responsável Porque tá lá O céu dando soco Na cara do filho dele E ele tá lá de braço Sorrindo ali Olhando Tá ensinando o filho Tá ensinando Aí uma curiosidade Sobre Dragon Ball É que A dubladora Do Goku É a mesma dubladora É uma senhorinha Uma velhinha É a mesma dubladora Do Gohan E do Goten Os três É a mesma dubladora Nossa E ela é a mesma Desde o começo Ela tá viva ainda E ainda é ela Que faz a voz Caramba A voz dos três Aquela vozinha fininha A animação tem muito disso Da pessoa aí Assumindo mais personagens É É bem legal A dublagem Japonesa também É muito legal Nossa dublagem É muito característica E hoje em dia A gente tá dando Muita sorte É uma época muito legal Pra quem gosta De cultura japonesa Porque os serviços De streaming Estão trazendo cada vez Mais coisas produzidas No Japão Sim E você tem a oportunidade De ter o idioma O idioma original Em japonês Que nem Shogun Agora que tá lá Estreou agora recentemente Você tem ele Original O idioma Em japonês Com uma puta legenda Bem feita em português Então é É muito bacana Eu falo O Kleber Que deu azar Porque Agora é cool Ser asiático É legal As meninas Dão em cima Dos asiáticos Na época Que o Kleber Tava na escola A minha adolescência Eu era como um cara estranho Um japonês Era estranho ainda É Criança e adolescência Agora é É muito legal ser asiático Agora é bonito Mas você sabe que lá Tem a mesma coisa Sabe Pra quem é filho De descendente De japonês Por exemplo Na minha turma de seminário Eu tinha o Yujiro Que era neto Ele era sansei Os avós dele Eram japoneses E ele Quando a gente foi pro Japão Em 95 Ele não era aceito Como japonês Porque ele era Tipo filho De uma geração Que quando o Japão precisou Saiu fora Entendeu Então tipo Ele tá voltando Agora Agora que tá tudo bem Você quer o que da gente Sabe Então tipo Aqui no Brasil Ele é japa No Japão Ele não é reconhecido Como japonês A vida do Nikkei É foda Se você é brasileiro E você vai pro Japão E seu filho nasce no Japão Seu filho não é considerado japonês Não é japonês É brasileiro Nascido no Japão Exatamente É brasileiro Nascido no Japão Exatamente Deixa eu perguntar um negócio É verdade Eu ouvi falar isso É mentira Mentira A gente repara no japonês O olho puxado Mas que eles reparam na gente O nariz O nariz É isso mesmo É A gente é narigudo É nariz grande É porque o japonês Tem o narizinho batatinha Mais espremidinho Assim né É gordinho E aqui também Essa ponte do nariz Exato Essa pontezinha aqui É afundada E ele sempre Enfinadinho na ponta É Essa característica Que ele vê do ocidental É E uma coisa interessante O Nikkei Por melhor japonês Que ele fale O Nikkei que é o descendente De japonês Que nasceu fora do Japão Por melhor japonês Que ele fale No Japão O japonês vê ele Com o olho meio torto O estrangeiro Com cara de galego Que nem a gente assim Por pior que você fale japonês Você é super respeitado Porque você tá falando Um idioma que nem é Da tua Da tua Descendente Da tua Continência É E você tá fazendo Um esforço De falar japonês Então tipo Eu Por pior que fosse O meu japonês Eu sempre fui Extremamente Eles entendiam Mas assim Eles me tratavam Assim Porque você vai lá Tipo Turistão Falando inglês Você não é muito bem Não é Não é Não é bem tratado Tá no meu país Fale meu idioma Então Falta um pouco Disso no Brasil O Brasil abre as pernas Pra qualquer idioma Qualquer um que chega O cara pode ser Do país pobre O país rico Não importa É gringo É gringo Você tá num restaurante Japonês Dois estrangeiros Um tá pedindo Em inglês Tentando saber O que tá traduzindo Com o celular e tal O outro consegue Minimamente ler o cardápio E pede as coisas em japonês Esse cara vai ser Muito melhor atendido Do que o outro Esse cara vai Cara Sabe E pros outros Vão fazer vista grossa Vai ter um negócio de Sabe Não, não, não Sabe Fazer as xizinhas Assim com a mão E tal Porque percebe Que você não tá tendo O esforço De tentar falar Minimamente o idioma deles Tem muito país Que é assim E eles não tem Obrigação de saber O outro idioma Que não seja o deles Exatamente Você entrou no meu restaurante Tá tudo os pratos Escritos em japonês O preço tá tudo em japonês Por que eu tenho que ter Uma versão aqui Na sua língua Pra você que entenda O que tá escrito aqui Você quer ter os pulos Exatamente E aqui no Brasil A gente vai traduzir lá O Viu vocês me julgando Porque eu fiz Ampa Muella Aqui no Brasil Muella tá no meu país Exato Aqui aí a gente Chega num hotel Aí você tem lá Contra filé Aí tá lá traduzido Against the beef Sim Tem mesmo Porque a gente Tem a obrigação A gente foi esses dias Num restaurante De comida amazonense E tinha lá um Filhote Filhote Frito Não sei o que Aí tava escrito assim Filhote frito Fried puppy Nossa No louco Meu Deus Esse nível Que aberração Against the beef Pra mim é o melhor De todos Que é a gente Tentando agradar Todo mundo E falando de batata Pelo menos usa o GPT Galera Hoje em dia O tradutor Não sabe o contexto Tá certo o japonês Depende também Porque o GPT Às vezes ele não sabe O que significa Ele mente O GPT Ele é miguezeiro Quando não sabe Ele fala qualquer coisa É como o ser humano Tem um conhecimento Aproximado E às vezes fala umas merdas No chat GPT Eu lembro que quando saiu Eu coloquei lá No começo né Quem é Léo Lopes Aí apareceu lá Léo Lopes é um dos criadores Do site Jovem Nerd Eu falei Não Tá errado Eu só edito Esse programa Porque é a resposta provável Não é Não Mas falaram que eu sou Roteirista do Legendários É A gente perguntou Quem é a Moída Cast É um programa composto Por Klaus Letícia Aí começou a botar Os nomes do Fernando Caruso Pabllo Porchat Botaram exatamente O Mionzinho Não foi? Mionzinho Foi É É o provável De algum jeito Tá associado Olha aí A gente só queria ter Uma parte do que lucrou Um dia Bom galera É o seguinte Eu vou fazer o fechamento Aqui só pras plataformas De áudio Você que tá na plataforma De áudio Esse programa é maior No Youtube Vem pro Youtube A gente ainda vai falar De outras coisas Que não deu tempo De game Tem cerimônia do chá Aqui na pauta O chá no you Então a gente vai falar Então a gente vai falar mais coisas Aqui com o Léo Venha pro youtube.com Barra Moída Cast Já se inscreve Conheça esse outro lado Aqui da parada E eu quero É claro Agradecer hoje a todo mundo Que assina No momento que a gente tá gravando Aqui eu não vou conseguir fazer Quando tem convidado é mais complicado Não vou conseguir fazer por nome hoje Mas fica o nosso agradecimento E quem assina Além de tudo Estamos sorteando 10 camisetas por mês Do nosso patrocinador Tem um cupom agressivo De 25% de desconto Na loja toda Que é só pra panelinha Esse é bom Esse é bom Tem também O acesso a conteúdos exclusivos Grupo secreto Enfim No plano anual Já ganha camiseta Não precisa nem esperar sorteio E no plano de 100 reais também Assinou No plano de 100 Se você assinar um mês Você ganha um Se assinar dois meses Você ganha dois Se assinar três meses É isso aí Vai ganhando Enquanto durar a parceria Que fantástico Camiseta tecnológica Pois é Tá bem Você que quer apoiar a gente Agora é o momento Você que sempre quis Agora é o momento É o momento Então é isso Apoia nós No nosso site Que é muidacast.com.br Boa É isso aí Obrigado pessoal Você do YouTube Ignora o tchau Já avisei Porque hoje tem o misterioso Doce japonês Isso Verdade Você que tá no áudio Vem pro YouTube Porque já faz um ano Que nós estamos falando De abrir o misterioso Doce japonês E hoje nós temos Um intérprete de japonês Na mesa Principalmente com a parte misteriosa Dá uma chance lá Pro Radiofobia também Quem não conhece nós Me desculpa Divulga o que você quiser Não Radiofobia.com.br Vai lá Escuta nós Estamos só 15 anos Falando groselho É difícil Quem conhece o muidacast Não conhece o radiofobia É impossível Você conhece o mundo Do podcast E não conhece o radiofobia A gente compartilha A gente compartilha Um universo de ouvintes Retardados Não fala assim Do nosso ouvinte Todos lindos Cheirosos Maravilhosos Mentira Porém Falta um neurônio Lá na Radiofobia Só um você está sendo modesto É público A e B Analfabeto e burro Então galera Vamos lá Dê essa moral Pro Radiofobia Apoia quem apoia nós Link na descrição Aí também Vai Tem Youtube Tem plataforma de áudio Não deixe de conhecer E até semana que vem Valeu Falou Tchau 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 Você do Youtube Fica aqui Não seja burro Continue A gente avisa várias vezes Porque a galera Vai embora Léo Você acredita nisso? Doco ni mo ikanai de kudasai Vai tomar no cu Você que está se divertindo Ele está xingando a gente A gente não faz ideia Não vai para lugar nenhum Fica aqui Stay Boa É isso aí Léo E que outros animes Você falaria para a gente Além de Dragon Ball Que é muito clássico Muito marcante Ou muito bizarro Cara então É que eu morei no Japão Já vai fazer 30 anos Você não acompanha Nenhum anime Léo Hoje em dia Não acompanho mais Não E assim Quando eu fui para o Japão Eu fui para estudar Então Eu fiquei O tempo que eu fiquei lá Eu fiquei estudando Então eu não tive Por exemplo Experiência de trabalhar De decassega e tal E o nosso dia a dia Ele era assim Estudava muito E quando dava tempo Como eu falei Via televisão Uma coisa ou outra e tal Então os animes de 30 anos atrás O que bombava mesmo Era Dragon Ball Eu lembro de ter começado O Rurouni Kenshin Que é o Samurai X Maravilha Ah sim Que não tem nada de X Mas enfim A cicatriz em forma de Não é uma cruz A cicatriz em forma de cruz Não é de X Começa uma de cima para baixo E outra na horizontal A tradução Levou esse negócio de X Mas a cicatriz É em forma de cruz E eu lembro que começou lá também Comecei a assistir O Rurouni Kenshin lá E tinha outros assim Da época também Contemporâneos Será que Cowboy Bebop É dessa época? Cowboy Bebop é anterior um pouco Antes até Mas Samurai X O desenho é lindo Cenários maravilhosos Samurai X é o meu preferido Eu vi a imagem que você pôs na tela Mas eu não conheci Eu nunca vi Samurai X Cowboy Bebop eu assisti Eu acho genial Demais A trilha sonora de Cowboy Bebop É incrível A trilha sonora de Cowboy Bebop É excelente Parece que continua atual Assim como Ghost in the Shell Também Até hoje É uma baixa de nova Ghost in the Shell Tem os clássicos Evangelion O Genesis Evangelion O próprio Gundam também Então tem muitos clássicos Estava à frente dos outros países Nessa questão de animação Será que eu fico lembrando O desenho americano Era um power Você vê o He-Man lá Era o mesmo frame repetido Nossa era uma merda Mas até hoje O Scooby-Doo Ele mexia só a boca O olho era estático É porque os americanos Sempre foram para a economia de animação Os japoneses foram para o absurdo Para o estado da arte E aqui no Brasil Nos anos 80 Quando a gente começou A assistir também Os desenhos japoneses Que vieram para cá Então a Princesa e o Cavaleiro Speed Racer Fantomas É verdade E outros clássicos Daquela época Já era diferente a animação É verdade Speed Racer é japonês É Speed Racer O próprio Estúdio Ghibli Estúdio Ghibli Exato Ganhou o Oscar agora De melhor animação Ganhou o Oscar agora De melhor animação Exatamente Demorou sete anos Para fazer esse filme Porque ele fez Acetato por acetato Da animação Exatamente Ele tinha anunciado A aposentadoria dele Voltou E estão até Pensando que não vai Se aposentar tão cedo Mas enfim E é legal agora Porque tem um serviço De streaming aí Que eu não vou falar Porque acho que não pagam Nada aqui para vocês Mas tem um deles É só pesquisar Pode andar na Netflix Não, a Netflix não podia No To Doon lá Todos os filmes Do Estúdio Ghibli Entraram no catálogo Menos o Lovo Agora que está no cinema Então quem quiser assistir Estão todos os filmes lá É, Meu Amigo Totoro A Viagem de Tihiro Que legal Eles estão lá agora É bem legal Para quem gosta De animação E tem muita coisa Nos streamings hoje Com o idioma original Traduzido Com a tradução Legenda em português E tem muita coisa também Muito bem dublada Em português De anime E séries japonesas Então, puta Quem gosta É uma época bem legal Agora de curtir Que da hora Você que nunca viu nada Do Estúdio Ghibli Comece por Sobre de arte Viagem de Tihiro E termine no túmulo Dos vagalumes Para você Se desmontar Nossa senhora Esse é difícil Pesado A Viagem de Tihiro É para conquistar Logo assim O cara fala Putz, eu quero ver Todos os outros Porque é Realmente é ao concurso Eu gosto de Kiki Kiki é da hora também Muito bom Kiki Delivery Service Kiki É, o serviço de entregas Da Kiki É muito legal E eu tenho visto Muita série japonesa Nos streamings Então, série nova Assim, de 2023 Desse ano Que tem saído Série sobre Yakuza Série sobre Samurai Tem muita coisa nova Saindo também E é legal Porque já sai Bem produzido Assim O pessoal está dando Uma atenção Antigamente Era difícil você encontrar Conteúdo original Do Japão Com boa tradução Com boa legenda É verdade Era maltratado Vinha pela metade Passava na TV E a gente não tinha A gente dependia Dos DVDs da Sato Company Sabe Não tinha outra Outra fonte de conteúdo Que vinha do Japão Agora vem direto Para os streamings E com qualidade excelente Que legal Vale a pena Vale a pena demais Que legal E games? Você teve uma relação Com games? Cara, eu tive muita Relação com games Eu lembro que O primeiro jogo No seminário Eu cheguei a jogar Uma versão de RPG Para o Master System Ou era para o Mega Drive Que era do Dragon Ball 100% em japonês Caramba É E aí lá no Japão Quando a gente chegou A gente tinha Um Super Famicom Que é a versão japonesa Do Super Nintendo E aí tinha Donkey Kong Count Tinha Mario E tal E a gente O tempo que tinha também Estava jogando videogame Pokémon você chegou a jogar? Pokémon não Pokémon não Não conversou muito comigo Por conta da questão Geracional mesmo Sim, sim Então Veio bem depois Eu já tinha voltado Para o Brasil E tal Não é uma coisa Muito da minha época Mas Eu lembro de que Eu morava no Japão Em Nagoya Em 1996 E eu Fui na loja Uma semana antes Comprei um voucher E no dia do lançamento Do Sega Satani Eu estava na fila da loja Para comprar O Sega Satani Com a pistolinha E o primeiro Tomb Raider Primeiro Caraca E eu comprei lá em Nagoya Você morou em Nagoya Perto do Sérgio Lá no fim das contas Morei em Nagoya Morei um ano em Nagoya Terminei o meu curso de japonês Em Nagoya Aliás eu vou dar mais uma moral Aqui para o Sérgio Silão Se você puder mostrar um pouquinho O canal dele na tela Eu já vou dar um spoiler Tá para sair aí Acho que semana que vem Bom Dependendo quando Quando você está consumindo aqui Se você não está assistindo No dia do lançamento Pode ser que já saiu Ele vai fazer o vídeo Do Aquário de Nagoya Olha aí É Ele está por lá Fazendo várias peripécias Você tem? Muito legal Que legal Vamos passar para o Sérgio visitar Vamos Toyota fica perto de Nagoya Cidade ali na província de Aite Aí ó Vários temas Fala um pouco os temas Para nós Silão Daqui Eu não estou vendo Brasileiros caipiras no Japão Comida barata no Japão é boa Doces do Japão são bons Marmita no Japão Vale a pena Bento Contando só como que são as marmitas Bento é ótimo Tem uma espécie de supermercado da marmita Lá que eu invejei muito O cara vai num lugar Que tem todo tipo de marmita Pequena Grande Nossa que incrível E aí eu falei Meu Como que não tem um lugar desse aqui Cara Eu ia só viver disso Nunca mais ir para o fogão Cara Uma coisa que no Japão Eu lembro que eu ficava assim Vidrado Era Você acabou de falar de Combine Era Combine Que são as lojas de conveniência Chama Combine 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 Cara Qualquer hora do dia e da noite Você quer um negócio Combine de Combinience É de Combinience Store Caramba Passou pela minha cabeça Combine Vem disso Vem de Convenience Store Combinience Combine Caramba É Mas aqui são meio de inconveniência Porque só tem cabo de carregador de celular caro Colgadinho Não Mas no Japão era fora Mas lá é tudo Tudo mesmo E se não tem dentro da Combine Tem alguma máquina fora Você comprar com a moedinha É brinquedo Comida É pornô A calcinha Não falamos da calcinha Na gravação em áudio Falamos só por cima A gente pincelou só Mas podemos falar mais Inclusive a calcinha é pincelada Quem compra Ela vem Devidamente pincelada Lá na maquininha Então vem com a foto Da menina Tem a foto da menina E a calcinha dela Eu acho que é mentira também Não é mentira Tem a calcinha E tem a versão calcinha menstruada também O louco Mas eu acho que não é a menina Mas a foto da menina não é A foto pode ser falsa Mas aí é o marketing do rolê Não sabemos Mas aí a fantasia Tá na cabeça de quem comprou Porque eu imagino Que tem um funcionário Que fica com spray Só borrifando um cheirinho Nas calcinhas E depois ele vai pra embalar É óbvio É fumando É porque senão Acho que dá bicho Tipo calcinha menstruada Dá ver com candidíase Mas olha Mas aí que tá a graça Pensando na bizarrice Não seria nada estranho Se houvesse o mercado De venda de calcinha Pra menina fazer uma grana Pra ela vender Pra Dido Rambike Eu tenho certeza Que tem as duas coisas É não seria nada estranho Deve ter o produto real E o produto meio piratex Tem menina aí Hoje em dia Daqui mesmo Que vende água do banho É tem Vela com cheiro de chana Tem tudo isso É isso aí Um abraço pra Pepper Potts Lá do É Ah a Guppi Exatamente Hã? Da Guppi? Não Daquela menina lá Como é que ela chama? Aquela atriz? Atriz A Guilherme de Paltrota Tem uma empresa chamada Guppi É que vende essas Perfume com cheiro É injeção Chuca de café Pra purificar Ela sabe o nome da empresa É Alguém pesquisou É muito taradão É muito taradão Tem um canal do YouTube Chamado John Tron Que ele tira sarro dessas paradas Ele tem um vídeo tão engraçado Sobre essa Ô Klaus Esse seu conhecimento Extrapola a pesquisa de pauta É Ele já tá um pouquinho Além Além O Klaus se dedica Ele se dedica Que bom É que eu fiz um Dois empregos Falando sobre gurus também E a gente tem um segmento Só sobre a Guilherme de Paltrota Ah nossa Mentira Ele cheirou 15 calcinhas Pra gravar esse programa Porque Não entrega Não entrega Assim ao vivo Eu Tava pesquisando Antes do programa Por que que japonês Tem tanta tara Em tentáculo Né Pois é Porque é outra coisa Muito bizarra Né Que japonês Gosta de tentáculo Cara E eu não consegui entender E eu descobri Que é porque É Tem a censura Né Todo Quase toda A maioria Dos rentais Que existem Lá no Japão Tem os quadriculadinhos Ali A censura E aí eles não censuram Partes que não são humanas Então o tentáculo Nasceu Pra burlar Uma gambiarra É uma gambiarra Porque aí não mostra A parte masculina Ali Mas mostra um tentáculo Que é sugestinho Que é fálico E que Tá ali o negócio Cara Eu não sei se vocês viram Mas eu vi no Twitter Um anime Que era tipo Uma luta Você falou Twitter Eu já fiquei com medo Sim Mas é porque era uma luta Tipo um cara Tava tentando Pegar o outro Só que Eles não tavam Tipo brigando De sair no soco Com arma Nem nada Eles começavam Bater punheta Pra com um esperma Combater o outro Eu vi Ah eu vi isso Eu vi isso O cara efetua disparos E o outro desvia No estilo Matrix E vai atrás do cara E com a pistola na mão Mas eu brinco com o Silão Disso aí a noite Mas é a pistola Mas não tem a nuvenzinha Que tampa É meio explícita É uma luta meio bizarra Porque tem um cara Que ele tá com uma arma Ele larga a arma Pra bater Uma pra soltar O negócio Não é uma mão na arma E a outra na arma de carne É isso É bizarro É muito bizarro É bom Estranhíssimo Eu vi esse corte também Eu assistiria Será que isso aí é um anime completo Ou é uma animação Aliás é o tipo de coisa Que a galera fica marcando a gente Por isso que eu vi É Eu procurei Eu não achei Mentira Klaus Você pesquisa tudo Já tô achando Que você tá meio estranho Já Saudades do tempo Porque a pistola Que a pistola Era só a Zillion Que usava Aquela pistola Zillion Vocês não sabem O que é a pistola Zillion Eu também não sei Deu uma boiada Gente do céu Não sabe Vamos usar o Google Média de idade Ah nossa É aquela Igual do Dynavision É a pistola infravermelha Ah pode crer Pistola Zillion Tinha um desenho Inclusive um desenho japonês Óbvio Aqui no Brasil Veio na época Aquele tipo Que ele é Nos Estados Unidos Tem laser tag Que fala Foi o primeiro brinquedo De laser tag Foi a pistola Zillion Que legal Você andava com o negocinho No peito Assim E o outro tinha a pistola E quem acertasse O infravermelho Eu só falava De voltar a vender pistola Pra criança Nossa que legal Precisava de um brinquedo Desse de novo Hoje em dia Eu acho que faz falta Nos Estados Unidos Tem laser tag Você vai lá Tipo Vai no cinema É você paga lá Tipo um paintball Só que você não sai Com o roxo Tipo uma hora de boliche Uma hora de laser tag Uma hora de Escape Como é que é Escape room Escape room É É isso aí Pô que legal E esses E esses restaurantes Que tem que os caras Vão pra apanhar Que isso Como é que chama Tem a É coisa de fetiche Também Que tem As waifus Ah vai dizer Você nunca foi Não tem Essa informação Só porque ele foi pro Japão Você acha que ele é um tarado Eu era um estudante De 20 anos Seminarista Que não tinha dinheiro Ah sim Então tem O fator dinheiro É muito importante No Japão Olha o que o Carlos Pergunta pro convidado Você já apanhou no restaurante Você já foi no restaurante Eu já apanhei Por outros motivos No restaurante Apanhei Por outros motivos É Né Enfim Quem nunca brigou No restaurante Que atira a primeira pedra Mas eu não me lembro disso Lá quando eu tava Até porque não tinha Poder aquisitivo Pra entrar nesse tipo de lugar Não tinha gente casada Com holograma Nessa época Não tinha Mas acho que Tara Sempre teve Só não tava no meu radar Naquela época Mas com certeza já existia É vai evoluindo E assim Falo mais uma vez Ano que vem Vai fazer 30 anos Que eu fui pro Japão Então Caraca Não é nada Não é nada Mas não mudou nada O Japão é muito tradicional E você não voltou mais lá Não voltei Pro Japão não voltei mais Eu fui em 95 Fevereiro de 95 Aí eu fiquei até dezembro Aí eu voltei pro Brasil Fiquei mais dois meses Esperando sair a matrícula Da escola em Nagoya Voltei Fiquei em 96 inteiro Até abril de 97 Aí eu fui pro Sri Lanka Fiquei seis meses No Sri Lanka E aí eu voltei pro Japão Fiquei mais um mês E depois Final de 97 Quase janeiro de 98 Aí eu voltei pro Brasil Então Fiz esse Esse período aí No total Foram dois anos e pouco De Japão Quase três E aí seis meses de Sri Lanka Ah eu quero ir pro Japão Ano que vem Eu não voltei mais Ano que vem Eu queria muito ir pro Japão Um dia também Cara Quero ver esse ano que vem Ele já convidou a gente E agora tem a facilidade do visto né Agora Tem uma facilidade aí Diplomática Que Não sei se já tá em vigor ou não Mas Que o brasileiro Pra período de curta duração Não ia precisar mais de visto Pra entrar no Japão Ah que legal É Então visto de turista Válido por três meses Pode chegar lá com o passaporte válido Se é carimbado Um permite Você nunca foi Cláudio? De três meses Nunca fui cara Mas quero muito ir ano que vem É sua avó que é japonesa mesmo né É Minha avó é Bora junto A gente vai Ano que vem Eu e Nath vamos Bora Vamos então Vamos sim Eu tenho família lá também A gente vai pra ficar pelo menos uns 10 dias né amor A gente deve ir pelo menos uns 10, 15 dias Não vale a pena o Japão ir pra ficar menos de duas semanas É porque não tem como conhecer nada né É uns três dias só de jet lag É um período tão curto A gente tem um restaurante japonês que a gente frequenta aqui em São José A gente é amigo do chefe Que ele abriu agora uma parada legal E ele fechou o restaurante Foi pro Japão Pra terminar as coisas E ficou um mês no Japão A gente ficou acompanhando pelo Instagram Caramba Que legal assim Hoje em dia você poder fazer esse tipo de viagem né E poder compartilhar e tal Porque a época que eu fiquei lá é uma época pré celular Pré qualquer coisa assim Hoje em dia você poder compartilhar isso com a galera que tá aqui e curte É muito legal A gente tem os dois ouvintes O Bruno e a Letícia Larson Que eles foram pro Japão um tempo atrás Eles estavam trabalhando remoto E aí eles ficaram bastante tempo no Japão E eles foram postando tudo E nossa dava muita vontade de ir lá ver cara Casal bonito e viajado É muito legal E eu tô muito ansioso por essa viagem Porque eu não vou precisar de ajuda De guia turístico, de nada né É realmente né Eu cheguei e eu me viro né Então tipo Pegar trem, pegar tudo Entrar no restaurante Sabe, saber o que pedir e tal Não depender de tradução É legal assim E no japonês ele tem quatro alfabetos É isso mesmo? Você aprende os quatro quando você tá aprendendo? São três São três alfabetos né São três? É, você tem hiragana, katakana e... Ah, três é de boa Então é fácil Tranquilo Você tem três alfabetos O kanji ele é o ideograma que é importado da China né Então apesar de existirem mais de 20 mil kanjis japoneses Existe uma lista que todo ano ela é atualizada Com os chamados joio kanjis Que são os kanjis fundamentais É mil e pouco Todo ano é mil e cem, mil e cinquenta, mil e noventa Aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho Todo ano Que são os kanjis que você, um japonês aprende por exemplo na escola Até o primeiro ano colegial vai, sei lá, até a oitava série O equivalente Você estuda esse Sabendo esses mil e poucos você consegue ler um jornal, acompanhar um noticiário na TV e tal O kanji ele dá o significado de tudo né Então é o kanji que dá o significado Por isso que o japonês é uma língua muito concisa né Você escreve muito em pouco espaço O hiragana ele é a leitura do kanji E o katakana geralmente ele é utilizado pra dar leitura pras coisas estrangeiras Pras palavras estrangeiras Tanto o hiragana quanto o katakana são cinquenta fonemas iguais Só muda a maneira de escrever E todos os kanjis a maneira de se pronunciar é com base nesses cinquenta fonemas Então não tem, por exemplo, o la, la, lelilolu La, lelulelo Não existe no Japão, não fala O japonês não fala l Era, rarirurero né Não tem como falar o l Esse fonema, palatolingual assim da língua encostar no céu da boca E la, lambe O céu da boca não existe no idioma japonês Porque eles não conseguem pronunciar de jeito Não conseguem pronunciar Não conseguem Quando o japonês começa a aprender a estudar inglês muito cedo Ele começa a desenvolver isso Mas agora se, já depois de adulto, numa certa idade Tem muita dificuldade de aprender O inglês no japonês é outro inglês É ingrisho É ingrisho O japonês não fala inglês, fala ingrisho Ingrisho É um outro inglês É o inglês O leite é miru Miru Nossa, é muito Estacionamento Parking É muito estranho É Que legal Buraco É black Que nem a combine Buraco É Buraco É É muito louco Dora-gon-boro 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 Daí que veio o cirúbio Caramba Cirúbio Oi, cirúbio Oi, cirúbio Cirúbio E eu E meu nome, na verdade, é Leandro Leal é nome de trabalho Então eu fui pro Japão Leandro Lopes Nossa Leandro Lopes Leandro Lopes É um trava-língua Caramba Caramba Eu sou curébero Curébero Exatamente Aí quando eu lembro Quando eu cheguei na Gemba Primeira vez que eu fiquei na Gemba Que é o período que eu passava Na casa dos japoneses e tal Eu fui me apresentar lá na igreja E falei Muito prazer Eu vim do Brasil Meu nome é Leandro Lopes O sensei virou pra mim Falou que nem eu falava Romário Não tem um apelido não, peixe Sabe, tipo Aí eu falei Ó, tem um senpai Que me chama de Léo E aí ele falou Réo Réo, pô Réo Legal porque Réo Tem aquele Aquele leãozinho branco Do Samu Tezuka O Janguru Taitei O rei da floresta O apelido do Kimba Era Réo O Kimba Eu lembro do Kimba E aí tinha musiquinha Réo, Réo Aí ele me apresentava Falou assim Janguru Taitei no Réo De Anaynezga Quer dizer, não é O rei da floresta Mas é o Léo Que da hora E aí eu me apresentava Como o Léo E aí virou De lá pra cá Eu adotei Léo Como nome de trabalho Vai ter gente querendo aprender De japonês Que faz esse programa Eu perguntei Do negócio dos alfabetos Porque eu lembro De Death Note Ah, sim Quando eles iam falar Os nomes Ele, ah, meu nome é Fulano de tal Com canji pra criança Isso E canji de não sei o que lá Aí ficou assim Mas como que se escreve Num nome Que é Uma sílaba só Se ao mesmo tempo Você escreve criança Você escreve sol E você É porque tipo Uma palavra é uma casinha Depois uma palavra Com uma casinha Um risquinho embaixo é outra É porque o canji Ele é composto De elementos Na escrita dele Então Você tem canji Que você tem Um elemento lateral Você tem canji Que você tem Um elemento No topo E você tem canji Que você tem Um elemento no meio Então, por exemplo Hito Que é pessoa Né É um canji De pessoa É um canji Que se escreve assim Se você vai escrever Por exemplo Qualquer coisa Relacionada a pessoa Ele vai ter Esse canji De pessoa Escrito de uma maneira Estilizada Do lado E aí você consegue Saber que aquele canji Tem alguma coisa a ver Com seres humanos Entendeu? Então Os órgãos do corpo Peixe, por exemplo Sacaná Que é peixe É outra palavra também Sacaná Sacana É o peixe em japonês Quase todo nome de peixe Tem no seu canji O canji de peixe Como um complemento Então você sabe Que aquele ali É o nome De uma espécie de peixe Então você tem isso Por exemplo Você tem, por exemplo Sanzui Que é O jeito de Você direcionar Que tem alguma coisa A ver com água 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 é mizu Mas aí você tem O sanzui Que é a água simplificada Em alguns canjis De coisas que tem a ver Com água Ele aparece ali do lado Então aprendendo Como o canji É montado Às vezes Sem saber A leitura dele Você consegue entender O significado Só de olhar Legal Nossa Ai, quero fazer É interessante É que nem aqui O Goku O Goku tem esse Kamê Esse Kamê Na roupa dele Esse Kamê Aqui do Goku Ele é o Kamê Do Kamê Sem nin O nome do Do mestre Kamê Kamê Vem de tartaruga Kamê é tartaruga Então ele é o Kamê Sem nin Ele é o mestre Que tem a casca De tartaruga Que legal E Kamê É uma simplificação Do kanji de Ryu Que é o kanji de dragão Então você Vai aprendendo Nossa Tirei o óculos Pelo jeito é difícil De aprender Mas depois que você Entende Tem uma lógica É fácil de É como o Léo falou É conciso É fácil de você Ver muita coisa Em pouco Assim O idioma É difícil Mas assim O que é mais difícil Do idioma É o fato De que você A maneira De você escrever É totalmente diferente Dos nossos idiomas Latinos Então ele tem Um alfabeto próprio Que são os ideogramas E como todo idioma Você precisa aprender A base Do vocabulário Agora Gramática Do idioma japonês É 15 vezes Mais fácil Do que a gramática Do idioma português Porque não tem Contração de verbo Você não contrai verbo Você só tem O verbo No presente No passado E no futuro E não tem pessoa Então por exemplo Eu vou Watashi wa ikimasu Você vai Tu vais Anata wa ikimasu Ele vai Karewa ikimasu Nós vamos Watashi Tati wa Ikimasu O verbo não contrai Entendeu? E aí é ikimasu Pra hoje Ikimashita Pro passado E ikimasu E ikimasu Vale pra hoje Pra amanhã Também Você coloca Não é tem Eu irei Pode ser Eu vou agora Ou eu vou amanhã O tempo vai estar No contexto Então você só Muda Ikimasu Ikimasu Vou ou não vou Ikimasu Tá fui Ikimasu E ikimasu E ainda está Não fui Isso vale pra todo mundo Eu vou Tu vou Ele vou Todo mundo Vou A gramática É maravilhosamente simples Que legal Mas tem palavras Que só a entonação Mudou o sentido Então Isso é o grande truque Porque por exemplo Hashi Hashi É o O que é Hashi? Pauzinho Pra mim que são os pauzinhos É ponte Pauzinho de comer O pauzinho é Hashi Ah Minha avó fala Hashi Mas não é Hashi Porque não tem Sílaba tônica Também no japonês Todas as sílabas São átonas O que muda É o jeito de você falar Não é a tonacidade Então Hashi Hashi É sutil demais É eu tô tentando perceber É sutil demais Por exemplo Ame Ame Hashi Ame Chuva Ame Bala Ah eu não vi a diferença Nossa eu não notei essa É É sutil Porque não tem Ame Ame Que nem a gente aqui Tem tonacidade Tudo né Sílaba tônica Oxítona Proporoxítona e tal No japonês não tem Essa tonacidade Então como falam Tanaka 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 Não É tanaka Tanaka É átono É flat Então a maneira de Nossa Por exemplo É difícil viu Essa parte Sakura 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 É É porque Todo anime Sempre tem uma Sakura Aí tem Sakura Aí tem a Sakura Card Captors Que a gente Que a dublagem Traduzia como Sakura Só que no Naruto Tem a Sakura Que é a personagem Do cabelo rosa E aí eu sempre tive a dúvida De como que se pronuncia As duas estão erradas As duas estão erradas É que nem no Yu Yu Hakusho Urameshi Yusuke Urameshi Yusuke Não é Yusuke 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 Uramesh É Kuabara Cara não é Kuabara 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 Todo grafismo Tudo Agora tem filmes Onde supostamente O cara está falando Em japonês E o japonês dele É péssimo Ou nem em japonês Ele está falando Entendeu Que é o caso Do Mark das Cascas Não Deve doer pra caramba Igual quando a gente Ver alguém fazer Vapá de brasileiro Em filme sem ser brasileiro Isso Sempre é bizonho É sempre bizonho Exato A fábrica de refrigerante Do filme do Hulk Lá lembra Do filme do Eu vi esse filme Do filme do Rio de Janeiro Os caras falando espanhol Exato Exato Falando espanhol Aquele filme Acho que foi no jogo Teve um jogo também Do Assassin's Creed Que colocaram Passando um negócio De luta no Brasil Tudo errado Overwatch tem também Um personagem brasileiro O Lúcio Não foi dublado Por brasileiro É português Mas a gente vê Que é um português Meio torto Tipo bate errado E outra coisa Que eu queria falar Não sei se está na pauta Ou não Mas eu preciso manifestar Aqui A minha Eu não vou manifestar Aqui a minha pena Porque eu acho Que tem mais É que se fuder mesmo Polêmica Olha o corte galera Atenção Música de polêmica Me dá a imagem Dessa aqui Eu vou falar aqui agora Música de polêmica Aqui pra câmera Eu quero dizer Que eu não tenho dó De quem tatua Palavra errada Em japonês Tá certo Tá certo É isso aí Não pesquisou Pô É só do nosso Brincadeira Quem tatua Nossa pode crer A Ariana Grande Ela queria tatuar Tem essa lição Não todo mundo odeia o Chris Tá lá O cara tatuar O episódio do Melhor Pastel A Ariana Grande Queria tatuar Eu sei dessa Eu já vi a tatuagem dela Seven Rings Por causa da Do álbum dela Da turnê dela Cadê ela Isso E aí Ela tatuou a churrasqueira Na mão Nossa Ela tatuou na mão Eu passei o Big Brother Eu amo churrasco Alguma coisa assim Ela escreveu Eu passei o Big Brother Inteiro Tentando Inteiro não Mas até o Rodriguinho Ser eliminado Eu passei tentando Tentando ler O que ele escreveu No peito em japonês E não consegui Porque Tá muito errado Não dá pra entender Aquilo ali Não dá pra entender Uma vez eu sacaneei O Ceará Quando eu fui no pânico Porque o Ceará Tem no braço Uma tatuagem Escrito Wakayusha Que quer dizer Jovem Guerreiro E aí Eu fui no pânico Por isso né O Japa me chamou Porque eu falava japonês E tal Aí tem aquela brincadeira Com a Sabrina Isso lá atrás Eu fui no pânico Em 2006 Pouco mesmo 2005 2005 É E aí o Ceará Falou assim Pô então Já que você fala japonês O que que tá escrito aqui Qual é Qual é o significado Da minha tatuagem né Aí eu falei Ah tá escrito Wakayusha Aí eu falei Ah tá vendo Tá direito Eu falei É Jovem servo do campo É Toda coisa Essa xícara Aqui assim Aí você tá brincando Comigo Falei Calma jovem guerreiro Tá tudo bem Tava escrito direitinho Mas eu tenho essa experiência Sensacional Só pelo espírito de porco Tá certo Não ia perder a chance Mas eu já vi muito Inclusive em carro Quem coloca adesivo Errado no carro E adesivo Acontece muito do candi Tá espelhado O candi o certo é aqui E aí colou espelhado ali E teve gente que já Que fez a tatuagem espelhada Já vi muito E de ponta cabeça Já vi muito também A gente devia criar Umas estampas Falando que é coisa legal Em japonês E colocar o melhor pastel Essas coisas assim Eu sou a favor De sacanear Eu sou sempre a favor Um vender caro Pra galera Sempre a favor Uma camiseta Quando o Cabé Foi fazer as nossas Alianças de casamento Ele colocou Três canjis Eu não faço ideia Do que está escrito aqui Olha aí Mas tá aqui Olha aí Manda que eu vou Manda a foto Manda a foto Vou tirar uma foto Aqui eu mando Manda a foto Que a gente já mostra Que já põe na tela Vou confessar Que acho isso muito brega A pessoa que não tem Relação nenhuma com o Japão Vai casar E põe candi No bagulho Rafa Pelo amor de Deus É cafunérrimo Eu sempre quis fazer Alguma tatuagem de Japão Eu nunca tatuei nada De palavra Né Eu queria fazer Aí eu acabei Queria fazer um Batman Queria fazer um Samurai Acabei fazendo um Batman Samurai Que da hora Pô que legal E aí tem um Batman Samurai E aí o Mostra pra nós aí Cadê Dá aqui Dá aí bases aí Ó Ó Ó Ó É Aí foi feita pelo Balta pra Balta pra Proc Vai fazer Dois anos agora Né amor No dia 1º de abril Um dragão ali E aí ele aproveitou E meteu o dragão dourado Que eu queria ter Aí fez um monte de fúgio A cerejeira Que legal Que legal Que legal Que legal É estiloso demais É Ele falou Caralho Braço do tamanho De uma perna Irmão De banha Não de força Não precisa humilhar Também Não precisa humilhar Igual o Cajuru Fez o Datena A tristeza É que ao ir ao Japão Ano que vem Precisarei andar De manga comprida A maior parte do tempo É porque eles não gostam Por causa da questão Da tatuagem Com japonês Na verdade eles não gostam De tatuagem É que na verdade É relacionado com Com o Yakuza Com o mafioso É Cribe Essa parada do Yakuza Resumir É realmente É realmente É relevante É realmente A Yakuza É ainda considerada É hoje considerada A máfia mais perigosa Do planeta É o necessário deles Assim Não O meu primo falou A máfia italiana Tipo O meu primo falou Que tipo Ele tem uma Ele tem uma Empresa de tatuagem Eu acho Ah E ele Ele tem que pagar Uma taxa Como se fosse uma mensalidade É isso É a máfia italiana Só que ele fala Que o povo paga Com gosto Porque sabe Que vai ficar protegido É isso Eles protegem É uma milícia Milícia É O Yakuza Faz parte Da cultura do Japão Há muito séculos Né E tem Essa questão Que a gente vê Nos filmes Nas séries E tal Tem tudo a ver Inclusive eu quero Recomendar Quem quer entender Um pouco dessa realidade É bem bacana Eu tô acompanhando Tô gostando demais Uma série da Max Que chama Tokyo Vice Tokyo Vice É com o Ken Watanabe E com aquele menino Que fez o Baby Driver Que eu esqueci o nome dele Ah O Jorge O Jorge Exato Ele mesmo O Jorge Cabelinho Jorge Cabelinho Shokasamatsu Esse filme Ele é brasileiro Ele é americano É o menino O Ken Watanabe É o Ansel Elgort Exatamente Ele Ele fez A culpa das estrelas É E tem aquela menina Também que faz A japonesa Do The Boys Uma Fica Bravinha lá Do The Boys E tal Pode crer E é a história De um jornalista Mas é Esse cara Do Baby Driver Mas a série É Tokyo Vice Tokyo Vice Na Max Faz a história Ele faz um jornalista Ele é americano E ele conseguiu ser contratado Pelo Meiji Oshinbun Que é um dos jornais Mais tradicionais Do Japão Fala japonês Fluente Luta Aikido Também E aí Esse daí Fantástica série E aí Conta a história De como A máfia japonesa Tá Se movimentando Ali E ele Fazendo a cobertura Dessa movimentação De um querendo roubar O terreno do outro Aquela coisa toda E tal E mostra muito legal Essa coisa da noite Do Japão Como é que funciona A ligação da máfia Com as casas noturnas A polícia corrupta Que também tem Cara Que da hora E o japonês Tem que ter E o japonês perfeito De todo mundo Que fala na série Também O japonês Interessado Perfeito Obrigado O japonês Clebão Na série Eu acho que isso daí Tá virando uma fé Nossa O Cleber Tá querendo E não tá sabendo pedir Tá querendo tentar Se a Nath Não tivesse vindo Comigo aqui Eu ia embora Com o Clebão Ó Já que entramos Nesse assunto Eu quero puxar Uma coisa Que a gente não pode Fechar sem falar Que é o festival Canamara Matsuri É isso? Falei certo? É o festival de abril Relacionado a fertilidade Onde a gente vê aquelas imagens Na mídia Que são as pirocas gigantes Os despílios Mas isso não é só em abril Isso tem templos espalhados Pelo Japão inteiro É tipo uma religião também Pirocas e bucetinhas Maravilhosamente Bem esculpidas Há séculos É porque na verdade É tipo uma religião Pra fertilidade Não é uma religião Não é uma religião Na verdade A religião ali É o próprio Shintoísmo mesmo Sim Só que no Shintoísmo O Shintoísmo é uma religião Politeísta Então acredita em vários deuses Deuses pra várias coisas Uma das coisas que tem É a questão da fertilidade Mas é os Silas Os Silas andam assim na rua É verdade Então essa Eu tenho fotos que eu trouxe Da época do Japão Duas coisas que eu tirava foto Era desses objetos E de dragões em templos Que a gente ia via Uma pintura Um negócio de dragão Então tinha muita foto Olha lá Olha só as piroquinhas Carregando no Omikoshi É É pra fertilidade mesmo É pra fertilidade As pessoas tipo Sei lá Vão pra lá Ah eu não consegui engravidar Eu vou pra lá Vou tocar num negócio aqui Eu vou engravidar É a pira Faz uma doação Acende lá um incenso Faz uma oração e tal E aí depois Quando consegue nascer O filho nasce A criança lá Leva a criança lá Pra agradecer Bota a criança lá também É que nem se o exército É uma coisa Levada a sério Porque a gente vê também Gente montada rindo e tal É meme? É os dois? Ou é mais sério? Não, não, não É sério mesmo Mais sério É respeitado Cara, o brasileiro Não teria maturidade Porque a gente A gente vê pinto Já acha engraçado Pinto É Desenho na lousa da escola Na quinta série Vai começar a ter ali A educação sexual Já no primeiro dia de aula Vira e fala Ô Abre na página 74 É isso É isso aí Dá aquela risadinha pra dentro Não, isso pro japonês Isso é normal É tradição Já nasceu com isso É E assim Você sabe qual é Uma das maiores ofensas Que você pode fazer Pra um japonês? Tirar foto De uma geisha Na rua Ah é? A geisha É considerado Patrimônio Imemorial Do Japão Ô louco E se você Tira foto Com uma geisha Perturba uma geisha Você pode ser preso No Japão Caramba 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 Exatamente Porque ela É Então tem Inclusive tem Você pode ver Tem um vídeo Cinco coisas Pra não se fazer no Japão Uma delas é Não é prostituta Não mexa com uma Não, não Geisha não é prostituta Geisha é É uma profissão De serviço Não é uma pessoa Que vai fazer sexo Com você É uma profissão De serviço Tem uma galera Que confunde Porque tem uns restaurantes Que tem umas meninas Que ficam convidando Os caras Pra ir lá pra dentro Ali não é geisha Só que não é Mas também não é prostituta Elas não são prostitutas Elas estão convidando sim Os caras Pra ir pro restaurante Mas é pra tipo Pra conversar Então o que acontece É o seguinte Não é pra fazer sexo Nem na No Japão existem Vários tipos de Funções relacionadas Ao serviço Que envolvem Uma mulher Servindo O homem Isso é coisa Da tradição do Japão Sim Então você tem A hostess Que é Essa espécie De garçonete Que ela pode fazer O papel de levar O cliente Pra dentro Do bar E lá Ela fica de acompanhante Com ele Pra servir um whisky Pra trocar uma ideia Porque tem muito cara Que vai sozinho E essa pessoa Ela é um acompanhante mesmo Ela fica do lado Trocando ideia com você Ela vai fazer companhia Sentar ao seu lado Você vai pagar uma bebida Pra ela E vai ficar trocando ideia Com ela ao longo da noite Existe A geisha Que é Esse tipo É o tipo de serviço Mais em casas Tradicionais Onde São casas de tatame É uma experiência Mais tradicional É uma profissional Do serviço No sentido mais Histórico E Tradicional Realmente Mas a geisha Você não pode nem Trocar ideia Então Não Se você for Pra um lugar Onde a geisha Trabalha Lá Tudo bem O problema É a geisha Tá passando na rua E as pessoas Tão tirando foto Tirando selfie Parando a pessoa Entendeu Porque tem cidades Que não se vê geisha Não se vê em qualquer lugar Mas cidades como Osaka Kyoto e tal Elas andam na rua normalmente O filme Memórias de uma geisha Isso Que eu assisti Eu lembro que a menina A personagem principal ali Que ela queria muito Virar uma geisha E tal E aí ela vai Passa por todo o treinamento E eu lembro dela Servindo chá Lavando o pé Dos homens É esse ato de serviço Você sabe o que significa Geisha Não O gay É arte E chá É pessoa Então é uma artista É uma pessoa Que desenvolve tipos de arte A geisha Ela é uma profissional Que sabe tocar Kotô Sabe tocar chamissém Faz cerimônia do chá Faz ikebana É uma pessoa Do seu ar Do serviço Entendeu Ela é relacionada A esse tipo de atendimento Que legal Tradicionalmente Cerimônia do chá Também é bem Cerimônia do chá Exato E existem Existem as profissionais Do sexo Como em qualquer lugar Só que isso Não tem casa Tipo prostíbulo Aqui no Brasil É uma coisa Muito mais escondida Isso é uma confusão Na minha cabeça Porque falam Que os japoneses São mais tímidos Que tem tabu Com sexo Não sei o que Ao mesmo tempo Vem de calcinha na rua Tem cu na TV A tarde E festival Aí eu fico Confusíssimo Eles não Eles não tem Eles não tem essa coisa Tipo de ficar um Tocando o outro Não Ficam conversando Eles são bem solitários É uma coisa cultural É O japonês Via de regra Tem uma dificuldade séria Em manifestar sentimentos É Não tem o toque pessoal A aproximação Você só vai Abraçar Ou beijar Você tem muita intimidade Dependendo do lugar Ainda é ofensa Se você é um casal E está andando de mão dada Os caras vão ficar Exato Via de regra Tem lugares onde a mulher Ainda anda atrás do homem Na rua O casal não anda de mão dada Ela anda um passinho atrás Dois passinhos atrás Nossa Eles vêm pra cá Eles devem colapsar Então Sim Por isso que Tem um colapso Por isso que tem aquela Síndrome lá de A gente falou lá Quando o japonês Vai pra França Vai pra Europa Os caras Entram em noia Porque é muito diferente É verdade Tem uma síndrome De japonês Que quando ele sai Do país deles É específica pra França Essa síndrome É da França É pra Europa toda E é uma coisa muito cultural Porque por exemplo Estados Unidos Super comum Você comer na rua Tanto que street food Qualquer lugar Cidade que você vai Nova York Eles chamam de síndrome de Paris O cara tem um pânico Nova York é uma cidade Que dificilmente Você vai sentar Pra comer num restaurante Você vai comer na rua Todo dia Com o café da manhã Você vai comer na rua No Japão Comer na rua É falta de respeito Comer, beber na rua Fumar na rua Né É uma coisa Que falar no telefone Na rua Dentro do trem É considerado Falta de respeito É Dificilmente você vai ver Um japonês Falando num telefone Se a gente for pra lá A gente tem que fazer Um curso primeiro É uma questão De boas maneiras Básicas ali Do que fazer Do que não fazer Mas fique tranquilo O japonês vai olhar Bem feio pra você E você vai saber Que tá fazendo Quando você foi pra lá Tipo Sei lá Primeira semana Você sentiu muito Choque cultural Porque pô Não tem jeito Então Eu não senti Porque quando eu fui pra lá Eu já falava japonês Intermediário Eu já fui pra lá Eu tirei os quatro níveis Da prova de proficiência Do idioma japonês Eu tirei os quatro níveis Em quatro anos seguidos E querendo ou não Por ser seminarista Os caras ensinavam a cultura Eu estudava japonês E cultura japonesa Era o meu trabalho Era estudar japonês Durante os dois primeiros anos Tipo oito horas por dia Estudando Sabe Então Eu tirei o nível quatro No primeiro ano E o nível três no segundo E tirar o nível três Era a condição pra ganhar a bolsa E essa vida de seminário Era interna? Era interna Sim Morava Mas não era Cem por cento interna Porque no Japão Por exemplo Aqui no Brasil Era bastante fechado Nos primeiros dois anos Mas no Japão Como a gente foi pra terra Onde Teve o fundador A história E tudo mais Então a gente viajava muito Pra conhecer esses lugares Estóricos E também passava muito período Morando na casa dos japoneses Pra ter a experiência De conviver com as pessoas No dia a dia Participar das atividades Das tarefas de casa E tal Então eu tive a oportunidade De Desde Morar em casa De pessoas comuns Casar com dois filhos Com vovó E tudo mais Até ir pro mar do Japão Pro mar do Japão Pra região do mar do Japão Por exemplo De Kanazawa Por exemplo E ficar hospedado Num Ryokan Que é uma hospedaria Tradicional Acordar Quatro e meia da manhã Com o tiozinho E ir de barco Pra pegar o peixe Que ia servir no café da manhã Nossa Que legal Aprender a filetar peixe Fazer sashimi Dizossar Então eu tive todas essas experiências E isso ajuda pra caramba Então eu tava envolvido Na cultura ali com eles E sempre fui Como eu falei Falava japonês Fui muito bem respeitado O fato de ser da mesma igreja Ajuda muito Que doida Que você tá indo ali Sendo recebido pelos próprios Fieis japoneses e tal Então é um brasileiro Que veio pra cá Tá se esforçando aqui com a gente Então tinha essas vantagens Assim Nem se compara A um de kasegi Que puta Vai pra trabalhar Entra em fábrica Eu fui muito privilegiado Pela oportunidade Que eu tive de estudar na época Que da hora Eu não sei se Se na tua religião Vocês acreditam nisso e tal Mas o pessoal fala muito Das casas assombradas do Japão Você chegou a ver alguma coisa Teve alguma experiência Sobrenatural Eu não cheguei a ver Eu sou espiritualista Então eu acredito sim Nessa questão do espiritual e tal Do espírito que morre com apego Sei lá O que morre de acidente Ou suicida E tudo mais Existe aquela floresta Aquela floresta No Japão Que é Aos pés do Monte Fuji Que é a floresta de Esqueci o nome agora Mas é uma floresta Tradicionalmente Tem muita gente que vai lá Pra se enforcar A gente falou disso No episódio Teve até um cara Um blogueiro americano Que chegou a fazer O Logan Paul O Logan Paul Filmou gente Isso Deu um problema seríssimo Então eu acredito Eu nunca tive essa experiência No Japão Já tive várias experiências Sobrenaturais na vida Mas no Japão Não tive Até queria Você tocou nesse assunto Seus cachorros estão latindo É o Bacon e a Arabela Brigando Ano que vem Nós vamos ter uma experiência Sobrenatural no Japão Vamos Nossa Vamos arrumar um Você viu que convite foi esse? Eu percebi Sobrenatural no Japão O pessoal fala lá Que a região do tsunami Tem espírito que pede táxi Bicho Que é normal Ah eu vi o vídeo Do cara A porta abrindo O cara entrando O táxi estourando pra trás E dirigindo pra um cara Que não existia É O pessoal fala Naquela série Mistério Sem Solução Da Netflix O último episódio Da segunda temporada Se eu não me engano É sobre Essa região que teve O tsunami Pô daria um episódio Só de mistério E aí Os avistamentos Que acontecem Tem gente que Tá trabalhando E vê espírito Entrando na loja E conversa Com o espírito E vai Pega táxi Eu acredito Acredito sim Você falou que daria Pra ter um programa Daria pra ter um podcast Só sobre as coisas do Japão Inclusive o patrocinador Desse programa Está fazendo um podcast Lá não é? É o casal Que está ajudando É o nosso brasão Nosso brasão Que é a cultura do Brasil e Japão Só sobre as coisas do Japão Nem fui treinado Pra fazer merchan Olha lá Léo Preciso fazer uma confissão Nós vamos Indo aqui Pro final Finalmente Vamos receber aqui A C. Pips e Billy Nights Excelente Olha aí O nosso misterioso doce japonês Que eu preciso confessar Pra você Mostrar pra câmera Que a câmera é número 2 Aqui ó Um docinho A gente tá enrolando Faz um ano Pra abrir esse troço É que a gente tá mentindo Pra nossa audiência Um ano Falando semana que vem Vamos abrir o doce A gente nunca mentiu A gente sempre esqueceu É Aí a gente esquece Acaba esquecendo E falava semana que vem No começo a gente esquecia Depois virou uma piada interna De que eu nunca Vamos abrir isso aqui E qual é o mistério Por trás disso aqui Eu vou te falar O mistério é que ninguém Faz ideia do que é O mistério é que ele tá aí Há um ano Deve estar vencido A embalagem tá perdendo o corpo Vocês estão de olho na validade? Claro que não Abril de 24 Tá de olho, né? Sério? Nossa, mês que vem Aí não terminaram, galera É hoje Finalmente Finalmente Temos um intérprete na mesa Pra dizer o que que é E como que faz A gente chamou o especialista É isso aí Vai abrir ou vai fazer um vídeo depois? Como é que é? Vai fazer aqui ao vivo? Vamos fazer aqui Vamos fazer aqui Depende Quanto tempo tá escrito aí Ah não, é rapidinho É rapidinho Ah, então vamos É nível 1, cara Só precisa de água Dificuldade nível 1 É Ah, dificuldade nível 1 É difícil pra mim Eu acho É Waro, waro Tem que abrir no mundo da games Então Aqui, ó É um de quanto? Um de 6? Carafuru Ramune O que que significa? Carafuru Carafuru O que que você acha Que é carafuru? Carafuru Carafuru Não Quase Quase, Clebão Colorful Nossa Cororido Carafuru Caralho Carafuru Ramune Ramune é um doce tradicional Que tem no Japão De várias maneiras Esse aqui é um deles Assim, que ele tem um gostinho de soda Soda limonada Então você tem Ramune Sorvete de Ramune Tem gostinho de Sprite Assim, sabe? Ai, gostou E esse aqui tá dizendo aqui, ó Cadê aqui, ó Nete Nete Oishi Fuafua Okashi Nero 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 Então é isso Vai se transformar Num docinho Pode abrir? Pode abrir O Silão Traz pra gente também Os refrigerantes japoneses De quem que a gente ganhou? Eu do Assis Abriu O dia que ele trouxe o... Ó Abrimos, hein Chegou aqui o papelzinho Olha aqui Segura aqui Refrigerantes japoneses Tá gelado ou não? Tá gelado Pô, se tiver gelado Eu vou querer tomar isso aí Super Saiyan Rose Ah, é do Dragon Ball É do Dragon Ball Excelente Vamos pegar o Kami aqui Ocean Bomb Pode escolher, Léo Escolhe primeiro Você quer sabor Goku Sabor friso Você quer saber o que que é, não? Queremos Aqui é Goku Black Sabor Ocean Bomb O sabor Ocean Bomb Não resolve É, não resolve não Ah, Peach Flavor Peach Flavor Sabor pêssego Pêssego Temos o do Freeza Que é Orange Orange Flavor Laranja Esse a gente experimentou Temos aqui Que mais? O Gohan Que é White Grape Ó, uva branca Nossa Nossa Uva branca E temos o Super Saiyan Rose Super Saiyan Rose Que é de Melão Sabor melão Sabor melão E algum é zero Brincadeira Todos eles são zero Mentira É Ô, o Kleber Até abriu um sorrisão Ele tá Sem açúcar Ele tá na dieta Sem açúcar Emagreceu 17 quilos Só essa semana Quero se viu uma branca aí Não significa necessariamente Que seja saudável Mas sem açúcar Ah não Saúde Então vamos lá O que que veio aqui Veio a Olha só Vem um pitoquinho Negocinho aqui Toda amassada Isso aqui é a colherzinha Com 5 ml Que a gente vai usar Você já fez isso antes? Não, primeira vez Isso aqui Isso aqui é a primeira vez É porque eu li as instruções Ele lê, ué É, ele sabe ler Então, ó Esse aqui Desdobra o rolê Inclusive Muito bem Aí você tira ele aqui Destaca Já destaquei Aí coloca o 1 Na grande Então aqui você tem Numeradinho Então vamos lá É bom receber convidado Alfabetizado Coloca o 1 Ó Vamos ver se ele é pó Ou negocinho Eu tô me divertindo muito Nesse episódio Eu preciso dizer Um dos melhores episódios Que a gente já tem O Muriel também falou isso Aqui Do nosso bastidor Vamos tirar aqui Por hora da dificuldade Sempre tem Os japoneses tem um negocinho Pra abrir Que facilita, hein Então por onde abrimos aqui Deixa eu ver É verdade O Sérgio sempre fala disso Nos vídeos dele As embalagens do Japão São ótimas É, embalagem de Abre por aqui Por onde abre esse aqui Apesar de ter produto Que, sei lá É um salgadinho Cada salgadinho Vem embalado individual Abrir Não sei se o ventilador Vai fazer Porque é um pó, né É gostosinho É um pó É um pó Por isso que coloca água A gente podia ter convidado Cariane hoje Sacanagem É pra gente ficar Três anos na pedra Segura ali Segura o pó Três anos na pedra Cheiroso, hein Aí o Niban Ah, tá É o Itini O Três É o cara For o coisinho Que vai em cima É Itiban, Niban O Niban é na laranjinha Esse acho que é de uva É que não dá pra ver Na câmera aqui Mas esse Niban aqui Que é o número dois Tem o formato De uma laranjinha Vou colocar ali Na laranjinha aqui Olha aí, amor Masterchef, ó Tá vendo só? Que legal, cara Ó Nossa, parece um sabão em pó, meu Puta, parece mesmo É um homo É um homo aqui no rolê Ah, esse aqui é depois Aí, vamos lá Tarará Cadê aqui? Um Ah, não Fiz errado, hein Êêêê Nível de dificuldade Peraí Mas não, vamos corrigir isso daqui Porque esse pozinho azul É que eu tô vendo aqui Esse pozinho azul É pra colocar em cima Da melequinha Que fizer aqui depois Ah, não tem problema Ah, tudo bem Então, vamos lá Tem gosto de uva mesmo Cadê? Aqui, não Tem, aqui Cadê a aguinha Cadê o negocinho Aguinha Vou colocar aqui Mizu É um só que vai, gente E pai É um só mesmo Ó o louco Porra, vamos lá Ele é misterioso Ele é misterioso A gente nunca ia acertar É muito misterioso A gente nem ia conseguir Claro que ia Tá escrito aí Um índice Derrubei na mesa Não tem problema Letícia ali Nossa Bom, agora aqui a colherzinha E vamos fazer aqui a mágica show Oi, quase que eu faço a car gaps Ó Estou emocionado Depois de meses Vídeos parece que fica até Sei lá Não sei O bagulho cresce, cara Vira arranjo Ah, nunca disse Ah, that's what I said El bagulho cresce, hermanos É, parece um Não vou falar o que parece Deixa aqui Em japonês fica Munua O Kikunaru O bagulho cresce Pra vocês que é bom você saber em japonês, né, galera O Kikunaru deixou Quanto tempo, hein? É isso aí mesmo É só misturar um pouquinho É isso, já tá Só jogar o chablauzinho Isso Aí agora Ficou tudo preto Ah, voltou Agora, é Agora Esse aqui que eu botei errado na laranjinha Eu vou fazer aqui com a colherzinha Isso Mamãe me socorre aqui Socorro, Brasil Aqui, ó Era pra eu ter jogado Nosso drone chegou Ah, chegou o drone Trouxe o nosso drone Aí, ó E bases do cabanante habil Eu pus errado esse aqui do... Tem problema Laranjinha Aí, ó Mistura primeiro um Agora o dois Que legal Esse vai fazer o quê? Amacia Tira as manchas E não deixa cheiro Olha Ele está fazendo efervescência Falei que ele dá um... Tá virando espuminha Ó Isso daqui eu já vi Quando eu fiz a barba Hoje de manhã Cresce Quem falou que crescia? Você? Eu falei Tá crescendo mesmo Ó Ó Ó o bagulho cresce O bagulho cresce Eu falei E tá cheiroso, viu? Tá cheiroso mesmo Tá sentindo aqui, bicho Ó Olha que lindo Caramba, o bagulho cresce muito Nossa, mano Numa gotinha d'água Pra você ver que tem sabão aqui nesse negócio Quando eu dou de pirona pra minha gata Ela baba um negócio parecido Nossa Obrigado Que agradável Olha a Luiza Mel Ficou com uma consistência de creme, ó Sim De mousse Marshmallow, parece Aí eu acho que dá pra colocar o terceiro negocinho Isso Agora pegamos aqui o Nibam Cadê o Sambam? Tá aqui Sambam Colorful Que é o Carafuru Exato E esse aqui é o Carafuru É as bolinhas As baimba Fala a verdade Fala a verdade, chat Valeu a pena esperar Valeu a pena esperar Olha esse episódio Cara Eu tô muito feliz Esse aqui a gente não mistura Porque ele é o Cobertura Ele é o bonito Então agora Quem vai ser a cobaia? Kleber Não, eu não Letícia Vai Letícia Eu vou filmar seu rosto daqui Vai Vai, vai, vai Meu Deus Olha aí O cara com medo Só porque o bagulho tá perto de expirar a validade Olha lá Vamos ver Tem que ter um gostinho de só da limonada Suspense, suspense Ah, é gostosinho Gostoso? Tem gosto do que? Descreva Cara, essas balinhas Eu não consigo escrever o que parece Ah, boa Tem gosto de limão? Bom review Não sou capaz Tem, tem as Tem coisinhas Tem um pouquinho E tem uma consistência Meio de marshmallow Assim, né? Uhum É, então Legal Faz creque creque Faz creque creque Vai experimentar Tô curioso Tô curioso Todo mundo dividia a mesma colher Covid já foi Ah, não Nessa época Esse aqui é pra abrir Eu quero abrir o de melão Pode abrir Pode beber aí Fica à vontade Abriu de melão pra experimentar Vamos ver Eu gosto desse saia Experimenta, tem copo aí também Bota aqui Isso, eu consegui fazer o negócio Entrar Mas é burro Acho que tá cinza nessa câmera Ele tem Consegui fazer? Aí, parabéns Nível de dificuldade pra abrir um refrigerante Consegui colocar É porque é do Japão É diferente Ah, pra gente ver a cor Boa Boa, boa Mas eu consegui fazer Ele tem um gostinho efervescente Sabe aquele Quando você toma aquelas Vitamininha C que é gostoso? Caraca Sabor melão transparente Eu tenho medo de bebidas saborizadas Esse daqui também é transparente Ah, mas é bom, pô Não tem corante O Carl tá experimentando o pote inteiro, cara O Carl tá durou o negócio Bom Vamos experimentar Filma aí Experimenta E o refri de melão aí é gostoso? Ele vai experimentar Tem gosto de melão Opa Mas ele não tem cor Eu tenho medo de coisas saborizadas Que são transparentes Ah, o de uva também não tem Não tem cor Mas é que o de uva é de uva branca E o melão também é transparentinho Experimenta, tem gosto de melão mesmo Tem gosto de melão mesmo Gostoso, né, Kleber? Quer experimentar o de uva? Mas essas balinhas a gente já experimentou É porque eu não sei Eu não... Vamos lá Vamos passar a cepa delta pra galera Nossa, que gostoso de uva, hein? Ô, Chet Sabe aquelas balinhas que vem no saquinho Que tem um amarrado em cima e embaixo Uma enfileiradinha assim? Ah, tem Aquelas pastilhinhas Que não tem mais É gosto disso Experimenta Experimenta também, ué Por favor Na mesma colher Cozinheiro também come, né? Vamos ver aqui Põe aqui, Silão É bom, né? Nossa, valeu super a pena esperar Imagina você comendo Uma espuma de barbear sabor limão É isso Dá mais uma bocada aí Pra gente pegar esse close É gostoso Olha lá Bem de perto Bem de pertinho Bem de perto Mostrangendo o convidado Olha que delícia Que delícia Maravilhoso Muito bom Que satisfação Olha aí Fui premiado, tá vendo? Que satisfação Bem no meu dia O mistério foi revelado É isso aí Podemos até encerrar Agora a gente precisa De outra coisa Pra fazer mistério Por mais um ano A gente tá aceitando Manda na nossa caixa postal Mande outra comida misteriosa Vocês provaram todos os refrigerantes? Abriu todos? Não todos Abrimos dois Abrimos de melão De uva Pesbo 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 Eu não tô meio de pesbo Tirei óculos do Kami Coitado Laranja é fanta Vamos ver Eu já passei os copos também Já dividi uma colher Vamos dividindo copo Ó, esse aqui é o de melão Esse aqui é o de uva Tem gosto de Vinho Vinho Tem gosto de tamarindo É Grosel Grosel Gramele, alamão e tamarindo Não Tramele, alamão e gromarindo São todos transparentes Tem gosto de vinho sem álcool É o que mesmo? É, não achei muito bom isso aqui não Parece uma uva espremitinha Pesco Nossa, o de pêsco é bem cheiroso Esse deve ser legal pra fazer Curioso que todos são transparentes Aquela brincadeira de teste cego, sabe? Você bota assim e tal Esse aqui é de quê? Pêssego Pêssego Ih, pêssego eu não gosto muito não Mas é super cheiroso Ah, mas tem gosto de Parece que eu tô tomando um pouco de Giovanna Baby Que era um perfume com cheiro de pêssego Você sabe, Clebão? Sei, sei Clebão é mais novo do que eu Mas lembra do Giovanna Baby Ó, pra você ver aqui, ó É, tem um gostinho Ah, Giovanna Baby vende até oito Tinha uma colega minha de classe Que sentava na minha frente Passava três litros de Giovanna Baby Por dia, mano Nossa Insuportável Mas aí tem gosto de Giovanna Baby Se quiser, tá aqui Sensacional Sensacional Agora, cadê a água? A água tá aqui, ó Léo, só tenho que agradecer você Por esse episódio Sensacional Maravilha Eu me agradeço demais O convite, gente Dá até dó de acabar, hein Pô, obrigado Divulga aí que eu sei que você tem Vários projetos Além do próprio Radiofobia Que a gente sempre Que a gente sempre vai recomendar aqui Porque é bom mesmo É divertido, é bom Inclusive o Léo foi lá Vou fazer essa observação O Léo foi lá no Dois Empregos Falamos sobre podcast Passado, presente e futuro Deu uma aula lá pra gente Ah, mentira E também a gente foi no Radiofobia No primeiro episódio do ano 16 Do Radiofobia Exatamente Tá no YouTube Tá nas plataformas de áudio Você vê o Eu e o Caião Perrengues de trabalho Perrengues de trabalho Boa Nossos, dos ouvintes Da galera lá também Dos amigos do Léo E aí, além disso Sei que o Léo É apresentador De nada menos Do que uns 6 ou 7 podcasts Então, conta aí pra nós, Léo Radiofobia Podcast Network É a nossa rede de podcast Tem acho que uns 22 programas Hoje lá no feed Caramba Alguns dão 22 programas no feed Parabéns, cara E a gente sofrendo aqui Todos eles têm um feed Da network E tem Cada um tem o seu feed próprio também, né E tem uns que estão parados Mas tem programas sobre tudo lá O Radiofobia, que é o nosso primeiro Sobre entrevista E bate-papo Tá na tela Tá lá Lá é a Radiofobia Podcast Network E ali a gente tem Esses que estão ativos hoje Tem, ó Arquivo de Jaume a Jorge Show, hein Que da hora Tem um arquivo lá também Rádio das antigas Um dos feeds mais ouvidos também lá Mas é Isso aí já é coisa do coração Mas o Agora a gente vai Tem podcast sobre locução Que é o Voz Off Com Antônio Viviane E Nicola Lauleta Tem o curso de podcast Que é o meu podcast Que ensina a galera Que quer produzir Que, né O Silão foi um dos meus alunos Aí, a longa data Pois é Então, agradeço Um bom e velho Levelator Levelator Vegas ainda Silão é da época do Vegas, né Silão? Pois é, pois é Vegas Pro 10, sei lá Exatamente E aí tem Agora tem o Pod Notícias, né Que é o nosso podcast semanal Falando sobre O mercado de podcast Que acontece aqui, lá fora e tal Bom, hein Coisa que a gente não fica sabendo, cara Fala sobre mercado Sobre publicidade Quem tá lançando o quê Equipamento e tal Programa bem legal Uma vez por semana Curtinho Segunda-feira Sete horas da manhã Tem programas sobre cerveja Sobre charuto Sobre comportamento É... Agora A Cepips e Beauty Nights É a novidade do ano Que é Verdadeiro podcast de boteco Inclusive estão convidados Pra participar É uma palavra maravilhosa A Cepips e Beauty Nights Maravilhoso Maravilhoso Toda sexta-feira Sete horas da manhã Dez horas da manhã Eu recebo Assim, um programa que a gente grava Só em off Assim, 30 minutinhos O convidado escolhe um A Cepip Que é um aperitivo E... Ou um Beauty Nights Que é um drinks Então se ele escolher um drink Depois ele indica um A Cepip Pra combinar Se ele escolher um A Cepip Ele indica um Beauty Nights Pra combinar E com isso Já recebe A naturalidade Com que ele fala O Beauty Nights O Beauty Nights é uma palavra Muito claus Então já tem lá Muitos Beauty Nights Já falamos sobre Abrimos com o Dry Martini Do Jeff Paiva Já teve o Torresminho com o Limão Do Sr. K Nosso querido Fred O Bolovo também tá lá Marcelo Bassoli trouxe A Carne de Onça De Curitiba Também Ó o Bolovo Maravilhoso Episódio sobre Bolovo Chama nós Pra falar de carne moída Vamos falar Isso excelente Carne moída Vamos falar assim Não você escolhe Você escolhe o tema Você gosta Então é porque O meu canal chama Carne moída Moída cast Então Então a gente Então mas aí Qual é o O A Cepip Que leva carne moída Bolinho de carne Aqui em casa Eu e o Cabé A gente gosta de comer Croquete Carne moída Com ovo A gente refoga Carne moída Quebra uns 3 ovos Lá dentro Faz o lixo Põe no pão Então você escolhe O A Cepip Um Birinite Vai lá E a gente bate um papo Então é isso aí E aí A Radiofobia Como empresa Radiofobia.com.br Há 12 anos Editando profissionalmente Alguns dos podcasts Mais conhecidos do Brasil Começando pelo Nerdcast Que é nosso Primeiro e mais longevo Cliente E outros tantos aí Que a gente tá lá Então editando E vai ser um prazer Receber a galera lá Pra ouvir nossos programas Sempre que quiserem Falar uma groselha Me chamem Que eu tô aí Se tiver alguma coisa Pra traduzir Aceita o Freel Não, brincadeira Eu já não trabalho Como tradutor Há muito tempo Léo Volte mais Obrigado, gente Foi sensacional Obrigado demais Eu adorei De verdade Valeu, obrigado O pessoal dos bastidores Nem ideia O pessoal dos bastidores Tá aqui no grupinho Aqui em Polvoroso Cara, foi um dos melhores MoídaCast já produzido É verdade O meu galera Tô falando isso aqui Sem, sem, sem Pô, obrigado Eu tô falando com o Muriel Aqui Eu não queria que acabasse A gente não queria não E eu quero aproveitar aqui Então já estender Um convite Pra equipe A bancada Do MoídaCast Assim como Klaus e Caio Estiveram lá no Radiofobia Fazendo um crossover Com dois empregos Seria uma honra Receber vocês Num crossover Com o Radiofobia Bora, maravilhoso Tá fechado E aí E é remoto, né Daí é tranquilo Mas aí eu acho Que eu vou fazer diferente Ah, você vai fazer diferente Eu acho que eu vou trazer O meu computador De transmissão pra cá E a gente faz aqui Presencial Que da hora Aê, que da hora E a minha equipe Entra remoto E a gente faz aqui Da bancada O que vocês acham? Ficou demais Sensacional Vai ser o primeiro Radiofobia gravado Num estúdio Parceiro Que é o estúdio Do Moída Moída Estúdio Só chegar Rádio Moída Rádio Moída Isso Muito bom Valeu, gente Obrigado demais Sensacional Obrigado, Léo Valeu demais Agradecer também Aos nossos ouvintes Nossos assistintes Que nos acompanham Até aqui Telespec Muito obrigado Lembrando que tem Todas as informações Na descrição É toda segunda Quarta e sexta 19h30 aqui no Youtube Terças e quintas Na Twitch E também um programa Adicional Fala Carniceiro Sexta sim Sexta não Lá no seu feed De áudio Onde a gente liga Pra você Pra você contar A sua história Engraçada Ou desgraçada Então é isso Sem contar o DibraCast O Dois Empregos As grandes parcerias Que temos E acredito que agora Também é radiofobia Por que não Pô, por favor Vamos fazer umas parcerias Fechou, cara Tamo junto É isso Fechou Muito obrigado Valeu, galera Até sexta-feira Aqui no Youtube Valeu Falou Tchau 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 Tchau